Dois minutos. ...regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto Mãos Dadas de Autoria do Governo do Estado, no município de Belo Horizonte. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 1908, 2238, 2244, 2651, 2656, 2657 e 2658, de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Se o requerimento é leu, eu mandei que volte. Passo à presidência dos trabalhos para a deputada Macaia Evaristo. Preciso de alguma ajuda para alguma questão? Requerimento. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência seja retirado de pauta o PL 3903-2022, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3, do RI. Em discussão? Em votação. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Véssica Sergueiro. Obrigada, deputada. Com a retirada de pauta do projeto de lei 3903-2022, que é do ICMS Educacional, desta reunião, estou convocando uma nova reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com essa mesma pauta do projeto de lei 3903, para hoje, quinta-feira, às 17 horas. Quero explicar para quem está acompanhando a reunião que esse é um movimento normal, nós vamos fazer a discussão do projeto de lei, mas é só para alguns ajustes e questões relacionadas ao parecer aqui da comissão. Então, será pautado para votação, hoje, às 17 horas, o projeto de lei 3903. Passa-se a terceira fase da ordem de dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Eu vou fazer a leitura em bloco dos requerimentos, caso as deputadas do deputado queiram destacar algum requerimento para votar em separado, nós assim o faremos. Se não, votaremos todos os requerimentos em bloco. Requerimento de comissão 3.647, de autoria do deputado Lucas Lasmar, o deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o fechamento da Escola Estadual Mário Campos, em Oliveira. Requerimento de comissão 3.667, de 2023, de autoria da deputada Lohana, seja realizada a audiência pública para debater a importância da Escola Estadual Mário Campos e Silva no município de Oliveira e os impactos negativos que poderão ser ocasionados pela sua extinção pelo governo do Estado. Requerimento de comissão 3.682, de autoria da deputada Lohana, que seja realizada a audiência pública para debater sobre a municipalização da Escola Estadual do bairro Belo Vale, situado na rua Manacaz, 280, no município de Divinópolis. Requerimento de comissão 3.685, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário do Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Consoante informações recebidas por esta parlamentar, o governo estadual pretende realizar a extinção da Escola Estadual Nossa Senhora do Sagrado Coração, situada no município de Divinópolis, Avenida Beira Alta, número 100. Diante disso, solicita-se que sejam informados os motivos que levaram este governo à decisão da extinção da Escola Estadual Nossa Senhora do Sagrado Coração, ou que estão sendo sopesados para tanto. B, que seja informado qual o planejamento deste governo no que concerne a realocação dos alunos, os professores e servidores que ali se encontram, de modo a evitar todo e qualquer prejuízo. C, que seja informada a viabilidade de paralisação do procedimento e de extinção para a reconsideração da decisão após oitiva da comunidade escolar e da população local. Requerimento de comissão 3.686, de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Consoante comunicado recebido pela diretoria da Escola Estadual Mário Campos e Silva, situada no município de Oliveira, este governo pretende realizar a extinção da referida unidade de ensino no próximo ano. Entre mentes, a escola já existe há 60 anos, a instituição relevante, significativa e consolidada ao município de Oliveira, e sua extinção se revela ato de desrespeito a toda a comunidade escolar, alunos, professores e servidores da escola, e toda a população de Oliveira e região. Diante disso, solicita-se, a, que sejam informados os motivos que levaram este governo à decisão de extinção da Escola Estadual Mário Campos e Silva. b, que seja informado qual o planejamento deste governo no que concerne à realocação dos alunos, dos professores e servidores que ali se encontram, de modo a evitar todo e qualquer prejuízo. c, que seja informada a viabilidade de paralisação do procedimento de extinção para reconsideração da decisão após oitiva da comunidade escolar e da população local. Requerimento de número 3.664, de 2023, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhada à reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Quais políticas públicas relacionadas à inclusão de pessoas com altas habilidades, superdotação, estão sendo desenvolvidas nas unidades da UENG? Enriquecimento curricular, aceleração de períodos, atividades diferenciadas. B, existe no âmbito das instituições um cadastro de estudantes com altas habilidades, dotação? C, existe no momento da matrícula um campo para preenchimento e identificação de pessoas com altas habilidades ou superdotação? Requerimento de comissão de número 3.645, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja providenciado com urgência à reforma dos vestiários, que estão cometidos por muitas infiltrações e necessitam de adaptação, bem como reforma para melhorias no Laboratório de Ciências da Escola Estadual Pedro Primo, no município de Perdigal. Os requerimentos não foram... não houve destaque, serão votados em bloco. As deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. os requerimentos foram aprovados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A audiência pública que vai discutir os impactos do projeto Mãos Dadas no município de Belo Horizonte. Nós convidamos para compor a mesa dos nossos debates. Charles Martins Diniz, secretário municipal de Educação de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia. Convidar para compor a mesa conosco Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicute, Minas Gerais. Convidar a Flávia Silvestre Oliveira, diretora do Sindicato de Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal. Sindirede, não é? Estou aqui procurando... Cadê o Sindirede? Cadê o Sindirede? É porque está por extenso. Bem-vinda, Flávia. Convidar o Gustavo Lopes Pedroso, subsecretário de Articulação Educacional da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário, Igor de Alvarenga Oliveira. Bem-vindo, Gustavo. Convidar a Clarice Barreto, membro do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, aqui representando a Annalise, que é a coordenadora do fórum. Bem-vinda, Clarice. Convidar o Diego Severino Rossi, economista e técnico do JAS e do Sindicute e um membro da Comissão de Educação, um membro honorado aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Bem-vindo, Diego. Quero convidar também a Apoliana Camargos, que é a diretora da Escola Estadual Sara Kubitschek, Itamaraty. Bem-vinda, Apoliana. E acho que todas as nossas convidadas e convidados estão devidamente representados aqui na mesa conosco. Nós combinamos aqui. Você quer falar agora, Zaleta? Quer falar agora? Eu vim escutar um pouquinho. Está bem. Então, nós vamos iniciar aqui agora as nossas discussões. Essa deve ser a décima, décima quinta audiência, reunião, para discutir o projeto Mãos Dadas e os seus impactos nas redes municipais e na própria rede estadual. Eu queria combinar aqui uma dinâmica. Eu acho que nós poderíamos começar pelo secretário municipal. O secretário municipal, depois a secretária de Estado, e, na sequência, o Diese, os sindicatos, o Sindyute e o Sindyrede. Acho que um pouco nessa lógica. Primeiro, nós precisamos ouvir quais são as propostas, em que pé estão as discussões, já tem termo de acordo assinado, quais são os valores. Nós sempre estamos falando de milhões. Então, de quais milhões está a negociação no município? Se está, não é? Então, acho que a primeira questão que nós precisamos é ter acesso às informações. Com acesso às informações, eu acho que nós desenvolvemos melhor aqui a nossa audiência. Secretário, seja bem-vindo à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. E te passo a palavra, então, para as suas considerações. O senhor decidiu o que vai fazer? Vai apresentar? Não. Está bem. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Opa, soltando aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito, viu, Bia, o convite e a oportunidade de falar sobre a proposta do projeto de mãos dadas. Queria cumprimentar a minha querida Macaé, Lohana, Gustavo, lá do governo, Leleco, Clávia, lá do Sindicato de Rede, desculpe, a Denise, também do Sindicato de Rede. dizer que, viu, Leleco, todo mundo sabe como dispensa falar isso para deputado, como é que é a agenda nossa. E eu parei completamente lá, tirei outras questões lá tão importantes quanto para estar aqui, porque eu acho que é fundamental esclarecer as coisas e desmistificar as coisas, porque... Eu vou falar isso só na abertura, agora, depois a gente vai discutir muito. Viu, Lohana, aquele vídeo que você fez ontem, eu até compartilhei com algumas pessoas, e eu concordo 100% com o que você está falando. Discussão tem que acontecer, não pode ser feito, e não está sendo feito, de forma nenhuma, atropelando as comunidades das escolas estaduais. o que está sendo feito, eu vou falar sobre isso aqui hoje, enquanto for necessário, levantamento técnico de dados, porque o bom gestor público precisa de dados para tomar decisão, inicialmente, antes até de ouvir a comunidade, porque até para ouvir a comunidade precisa de dados. Olha, tem vantagem, qualquer vantagem, existe ou não existe? Então, isso, eu já estou há 20 anos nessa brincadeira, eu cheguei aqui, a gente deve ter alguma experiência nisso, então, a gente, nesse momento, e aí é por isso que gerou essa tensão, essa expectativa, porque foi um pedido meu, eu estou aqui até agradecer a presença do diretor regional Nordeste, Noroeste, eu sempre confundo as duas, Noroeste com Nordeste, o Charles, que é o meu Xará, e a Dani, que é lá da Gemon, que faz o levantamento de demandas das regiões todas da cidade, e eu solicitei para eles, elas fizeram um trabalho fantástico, juntamente lá com a equipe da Dani, e aí começou, ele nas escolas, as diretoras ficaram preocupadas, isso foi com autorização do Estado, a gente não está fazendo nada sem conversar, já conversei com o Igor e com a equipe, para a gente fazer da forma mais tranquila possível. Então, a fala inicial, Bia, depois eu vou falar de alguns números aqui, a fala inicial é essa, no sentido de dizer do respeito que a gente tem por essa comissão, e repito, que a gente está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida, que não souber, a gente manda posteriormente, temos um relatório que eu vou te entregar depois em mãos, e que podem ter certeza que, ao final dessa audiência pública, a mensagem é o seguinte, nada vai ser feito baseado em situações desconhecidas, aleatórias, e sempre a gente vai trazer discussão aqui para essa casa, para a Câmara, para os dois governos, para o Executivo, e essa é a nossa ideia. Então, eu peço que a gente conduza dessa forma, e estamos totalmente à disposição aqui para responder tudo que for questionado. é questionado. Obrigado. Secretário, eu acho que vamos ouvir o governo, não é? Sim. Poder entender melhor se tem proposta, se não tem, quais são as tratativas até o momento. Isso. Vou passar, então, para o Gustavo Lopes Pedrosa, que é subsecretário de Articulação Educacional da Secretaria de Estado da Educação. Bem-vindo, Gustavo. Com você a palavra, então, para as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, deputada. Primeiro, ressaltar a honra que estou aqui de estar nessa casa, representando a Secretaria de Estado de Educação. Estive aqui, deputada, há praticamente uns cinco meses, um pouco mais do que isso, para recebermos, inclusive, do FEPENG, o documento final da Conferência Estadual de Educação. E agora, retornando nessa Comissão de Educação, que debate temas tão importantes, agora para a gente justamente trazer um pouquinho das informações e dos resultados do nosso projeto Mãos Dadas, projeto tão estratégico para a Secretaria de Estado de Educação, que agora estamos negociando junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu preparei uma brevíssima apresentação para que todos possam compartilhar comigo um pouco dos resultados do projeto Mãos Dadas, um pouco do histórico do projeto e um pouco daquilo que a gente vem trabalhando desde 2021. Pode passar, por favor? Obrigado. Para que todos fiquem na mesma página, o projeto Mãos Dadas, hoje ele é um projeto estratégico da Secretaria que corresponde ao regime de colaboração com os nossos municípios. Então, dentro desse eixo estratégico previsto na nossa Constituição Federal, a gente trabalha desde 2021 com um projeto relativo à absorção das matrículas dos anos iniciais pelos municípios, por meio de convênios e infraestrutura adequada que a gente oferece para os nossos municípios. E aí, deputada e demais participantes, é importante a gente destacar aqui todo o amparo legal, o amparo legal que o governo do Estado trabalha para viabilizar os convênios e todos os recursos necessários para os municípios para a gente viabilizar efetivamente a municipalização. Então, eu queria destacar a nossa base legal, a Constituição Federal da República, a nossa LDB, e também a resolução própria da Secretaria que trata de todos os normativos e de toda a legislação necessária que dá o amparo para todas as negociações feitas por meio do projeto Mãos Dadas. E aí, o grande objetivo efetivamente do nosso projeto, instituído lá em 2021, por meio de resolução da Secretaria, ele é justamente esse, através de investimentos robustos que a gente faz para os municípios, principalmente no tocante à infraestrutura e também em relação a todo o apoio pedagógico que é dado por meio da parceria do Estado e dos municípios, a gente consegue garantir as melhores condições para que os estudantes dos anos iniciais possam tê-la no município. Então, esse que é o objetivo. É uma reorganização do atendimento escolar do Estado para o município, garantindo efetivamente as condições necessárias para que o município assuma as matrículas desses níveis e dessas etapas. E aí, eu destaco quatro pontos importantes que valem a pena da nossa reflexão e a gente pode, inclusive, debatê-los aqui ao longo dessa audiência. O primeiro ponto, efetivamente, que a gente considera para o nosso projeto Mãos Dadas é a proximidade. A proximidade que os municípios têm com esse atendimento aos estudantes e como essa proximidade realmente garante melhores indicadores educacionais dentro daquelas etapas, dentro daqueles níveis dos anos iniciais. Então, essa proximidade que o município tem com a comunidade escolar favorece o atendimento àquele estudante e isso, obviamente, vai propiciar melhores indicadores. É importante a gente destacar também que dentro desse ciclo de primeira infância estabelecido na creche, na pré-escola e na educação infantil como um todo, a gente vai garantir uma unidade desse atendimento. Então, o município que começa com a educação infantil vai seguir com o seu atendimento nos anos iniciais, eventualmente até mesmo nos anos finais, e preparar esse estudante para que o Estado consiga garantir a terminalidade desses estudos no ensino médio. Então, é importante a gente ter essa unidade do atendimento do ciclo da primeira infância, que é tão importante para o desenvolvimento daquele estudante. E aí, deputada, participantes, é importante a gente também destacar a própria questão do ensino médio em tempo integral e do ensino médio da política de educação profissional. Hoje, o ensino médio é uma atribuição do Estado, especificamente para a gente garantir uma expansão da política de tempo integral, que, inclusive, agora é fortalecida pelo governo federal, até mesmo com todas as normativas e todo o amparo legal, a gente consegue garantir todas as vagas necessárias em termos de atendimento escolar para que consigamos, de fato, oferecer o atendimento ao ensino médio para os nossos estudantes, que é onde é, de fato, a nossa prioridade. Você pode ter laboratório. E aí, por fim, é importante também a gente garantir infraestrutura. Hoje, os municípios carecem de recursos, e o Estado, nessa condição, por meio de convênios, consegue, de fato, trazer melhores infraestruturas a nível de construção, de reforma, de transporte. Então, todo o atendimento necessário e todas as despesas de capital necessárias para que o município consiga ofertar e absorver e garantir o melhor atendimento para os seus estudantes. Então, eu acho que esses quatro pontos representam muito bem o objetivo principal do projeto Mãos Dadas dentro desse eixo de regime de colaboração que a gente tanto fala entre o Estado e os municípios. E aí eu gostaria de pedir para a gente abrir um vídeo, um vídeo de um município lá da Regional de Paracatu, que, inclusive, retrata... Um dos vídeos, na verdade, retrata muito bem aquilo que a gente tem feito desde 2021 em termos de investimentos por meio do projeto Mãos Dadas. Por gentileza. Todos os brasileiros quero aqui trazer essa boa notícia, que é a inauguração aqui da nossa escola do melhoramento, a ampliação da escola Rui Veloso, que construímos aqui mais três salas no sentido de ampliar a construção do muro, que era a tela, num momento muito oportuno, que é preocupante, a questão da segurança dos alunos, dos pais, dos professores. Então, eu quero aqui dizer que é um compromisso nosso de, cada dia, proporcionar uma melhor qualidade de educação, porque sabemos que só através da educação nós teremos um crescimento, um desenvolvimento realmente equilibrado e contínuo. Vi, eu estou vendo uma outra... Obrigado. Vou mostrar também. E aí, esse exemplo, ele retrata... Queria agradecer à Prefeitura Municipal de Brasilândia e de Minas, agradecer à Superintendência Regional de Paracatu. Esse é um dos vídeos que retrata como o projeto Mãos Dadas, de fato, pode garantir a infraestrutura necessária. Nesse caso, em específico, com uma ampliação e reforma de uma escola municipal que vai atender aos estudantes da rede pública municipal. Por gentileza. E aí, eu queria trazer alguns resultados também. A gente vem trabalhando desde 2021, inclusive, a gente fala que o projeto deu certo e está dando certo. O projeto teve uma primeira onda no ano de 2021, e agora a gente vai para a terceira onda de negociações, inclusive, cada vez mais, negociando, conversando, com um diálogo respeitoso e democrático com cada município, para, de fato, entender como a gente pode oferecer, efetivamente, o melhor atendimento para os nossos estudantes. Aqui a gente fala muito no Estado que os estudantes, sejam eles da rede municipal, sejam eles da rede estadual, eles são os nossos estudantes. Então, a gente tem que garantir. E isso é princípio básico, premissa básica do nosso regime de colaboração. E aí eu gostaria de trazer para vocês, hoje, nesses três anos de projeto Mãos Dadas, mais de 160 municípios com lei municipal autorizativa que fizeram adesão ao projeto, aproximadamente 62 mil matrículas que já foram absorvidas desde 2021 até o momento, com investimento recorde de mais de um bilhão de reais. E eu queria destacar que mais de um bilhão de reais efetivamente pagos para esses mais de 160 municípios do nosso Estado e cerca de 500 professores cedidos em adjunção. A adjunção é um requisito básico também, caso haja anuência tanto do professor ou especialista quanto do prefeito, do município. É um instrumento que garante, de fato, com que esse servidor não sofra nenhum prejuízo, pelo contrário, que ele continue atuando na rede municipal. E queria trazer também o que esses resultados, em termos de adesão, em termos de investimentos, representam para a infraestrutura da nossa educação mineira. 201 construções de escolas e creches, mais de 160 reformas em escolas municipais, mais de 140 ampliações de escolas, creches municipais. Tivemos também um assunto que é muito caro para nós, o transporte escolar, considerando, inclusive, a extensão do nosso Estado e todo o investimento que é feito para os municípios no tocante ao transporte escolar. O projeto Mãos Dadas também viabiliza a aquisição de veículos para o transporte escolar. Então, esse é um ponto importante. Além disso, toda a parte também de infraestrutura, de imobiliário e equipamento para nós, de fato, garantirmos esse atendimento para os nossos estudantes. e a própria sessão de prédios. O Estado, hoje, considerando algumas escolas, inclusive, que atendem exclusivamente os anos iniciais, consegue viabilizar, por meio de sessão e, posteriormente, por meio de doação, a sessão dos prédios para, de fato, garantirmos que não haja qualquer prejuízo para esse atendimento no município. E um ponto importante também para nós falarmos, isso não foge para o caso de Belo Horizonte e não difere para nenhum município, é todo o amparo legal que conseguimos construir de 2021 para cá em relação à garantia funcional dos servidores que estão lotados, que estão em exercício nessas escolas que ainda oferecem os anos iniciais que deverão ir para os nossos municípios. Um ponto importante é justamente a garantia por meio de remanejamento, por meio de movimentação para outras escolas do município, para outras escolas, inclusive de municípios da mesma regional ou até de outra regional. Então, havendo o interesse do servidor, conseguimos garantir esse efetivo remanejamento na rede estadual. E um ponto importante também para aquele servidor que eventualmente não queira ser encaminhado para a própria rede estadual, ele pode, a partir também do interesse da Prefeitura Municipal, utilizar do Instituto da disjunção, a disjunção totalmente com ônus para o Estado, sem qualquer custo para o município que venha absorver esse servidor, uma disjunção, efetivamente, até a aposentadoria e toda, para não termos nenhum prejuízo em relação à questão funcional desse servidor. Esse é um instrumento inovador, trazido pelo projeto Mãos Dadas, não se fazia disjunção, ou se fazia muito pouco a disjunção com ônus para o Estado. Essa é uma política, apesar da previsão legal no Estatuto do Magistério, é uma política que não era feita. E aí, por meio do regime de colaboração, por meio do projeto Mãos Dadas, a gente, de fato, consegue garantir essa disjunção. E hoje temos aí o resultado de mais, quase, 500 professores que estão em disjunção trabalhando no município. E um ponto importante, e que tem total vínculo, inclusive, com o apoio pedagógico, com os municípios, é a formação. Então, a gente precisa garantir com que esses profissionais, aqueles que ficam na nossa rede e aqueles que também começam a trabalhar na rede municipal, tenham total garantia da sua formação. E esse ponto da formação, ele não é exclusivo do projeto Mãos Dadas. O projeto Mãos Dadas, ele, inclusive, favorece isso, mas é toda a política de formação profissional, de valorização profissional oferecida pelo governo do Estado por meio do Trilhas de Futuro Educadores, então, cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, mestrado e doutorado. Um ponto importante também são todas as parcerias realizadas pela Secretaria de Educação por meio, inclusive, dos próprios municípios, então, a gente tem uma parceria muito forte com a própria União Nacional dos Dirigentes de Educação Municipal, a própria Undime, e também a questão da nossa escola de formação. hoje a escola de formação da Secretaria de Educação tem um protagonismo em relação aos cursos para os servidores, principalmente para os servidores do magistério, e aí os cursos para os servidores da rede municipal são prioridade também dentro de trilhas formativas, cursos de aperfeiçoamento para aqueles professores que participaram do projeto Mãos Dadas. Para a gente exemplificar, e isso, inclusive, pode ser debatido melhor aqui com o caso concreto do município de Belo Horizonte, existem algumas etapas para a gente, de fato, garantir sobre a adesão do projeto Mãos Dadas. Ainda é necessário com que o município faça um termo de adesão, pactuando responsabilidades entre o Estado e o próprio município em relação àquela negociação. Ponto importante também que vai justamente identificar o número de matrículas que serão absorvidas, o número de escolas que serão absorvidas, e os próprios valores que serão repassados por meio de convênio a ser pago pelo governo do Estado. Ponto importante também é que haja o acompanhamento. Não adianta a gente firmar um termo de adesão, firmar um convênio sem o devido acompanhamento. É importante esclarecer que o projeto é facultativo da rede municipal, do município, e depende, inclusive, de lei autorizativa municipal para que a gente consiga encaminhar a descentralização do ensino dos anos iniciais para o município. Então, é uma série de etapas que devem ser cumpridas, e, no caso de Belo Horizonte, isso não foge à regra para a consecução do projeto aqui no município. E aí um ponto que a gente também apresenta muito para os nossos municípios, e eu destaco também que em Belo Horizonte não será diferente, são as propostas apresentadas em relação ao próprio repasse dos recursos para capital, para custeio. É importante dizer, todo custeio também no ano subsequente é absorvido pelo Estado por meio de convênio, então, todos os recursos federais necessários para essa absorção são garantidos, além dos recursos e investimentos. A questão também relativa à sessão, doação de prédios, toda a doação de imobiliário, a própria garantia da adjunção para aqueles servidores que manifestarem interesse e todos os repasses necessários. Então, essas também são possibilidades que o município pode aderir dentro da formalização do projeto. E aí, a gente acompanha de perto, hoje temos uma assessoria de articulação municipal, inclusive, uma estrutura inovadora na Secretaria de Educação, Temos também as nossas superintendências regionais de ensino, e não posso também deixar de aproveitar a minha fala para agradecer cada superintendente regional de ensino que lidera, junto à sua equipe na regional, junto aos seus diretores, o processo, fazendo realmente uma negociação para que a gente consiga oferecer a melhor educação para os nossos estudantes. E é um trabalho incansável de cada superintendente regional de ensino colocando o regime de colaboração em prática no nosso Estado com os secretários municipais e com os prefeitos municipais. E eu não estou falando só do projeto Mãos Dadas, não, eu estou falando de cada dia nessa parceria em relação ao transporte, o apoio pedagógico, o serviço de inspeção, o censo escolar, tudo o que o Estado pode fazer com os municípios por meio da superintendência regional de ensino, eu posso garantir que isso é feito de forma muito, muito unificada. E aí, para a gente finalizar, trazendo alguns casos, a gente aqui está tratando especificamente do município de Belo Horizonte, Belo Horizonte que, pela extensão, pela quantidade de escolas e de matrículas, hoje pertence às nossas três superintendências regionais de ensino metropolitanas, aproveito também para agradecer a presença das nossas três superintendentes, Metropolitana A, Metropolitana B e Metropolitana C nesta audiência, mas destacar que o projeto vai muito além da região metropolitana, a gente tem casos espalhados nas nossas 47 superintendências regionais de ensino, casos de sucesso que podem ser avaliados. Então, município de Mateus Leme, superintendência regional de ensino da Metropolitana B, município de Santa Margarida, na regional de Manhã Sul, também na regional de Manhã Sul, município de Caputira, município de Desterro de Entre Rios, também lá na regional de Conselheiro Lafayette, município de Betim, município de Betim, que, inclusive, é um município que foi um dos primeiros a fazer adesão. A gente, inclusive, tem até mais algumas informações ao final da apresentação sobre o município de Betim, agradecer à prefeitura municipal de Betim pela aposta no projeto e por tudo que a gente tem feito pela confiança no nosso trabalho. Temos também, lá na regional de Manhã Sul, município de São João de Manhã Sul, Santana do Manhã Sul, também Manhã Sul, uma regional que fez várias adesões no nosso projeto Mãos Dadas. Temos também o município de Alto, Jequitibá. Então, todos eles, agora, negociando em 2021, negociando em 2022, já conseguindo inaugurar e já conseguindo colocar todas as infraestruturas que foram viabilizadas por meio de convênios para os estudantes da rede municipal. Município de Conceição de Ipanema. E aí, são as visitas que a gente acompanha. E, por fim, falar um pouquinho das inaugurações. Esse ano foi um ano de muito trabalho, está sendo um ano de muito trabalho, porque a gente já está conseguindo concretizar todo o suporte que foi dado aos nossos municípios. Então, o município de Ervalha, lá na regional de Ubá, fazendo inauguração, município de Pedra Azul, na nossa regional de Almenara, município de Santo Antônio do Retiro, superintendência regional de ensino de Janaúba, município de Indaiabira, esse até eu tive a honra de poder participar junto à prefeitura municipal, junto à superintendente regional de Araçuaí, dessa inauguração dessa escola municipal, também lá na regional de Ubá, município de Rio Pomba, município de Brasilândia de Minas, que a gente pôde escutar o prefeito lá na regional de Paracatu, também pôde participar lá na regional de Teoflotone, inaugurações no município de Ouro Verde, Minas, no município de Frei Gaspar, tivemos também lá, deputada Lohana, na regional de Divinópolis, município de Bambuí, tivemos também na regional de Campo Belo, município de Santo Antônio do Amparo, construção e ampliação de escola municipal, regional de Juiz de Fora, município de São João, Nepomuceno, regional de Caxambu, município de Conceição do Rio Verde, regional de Poços de Caldas, lá no sul de Minas, município de Cabo Verde, regional de Caratinga, essa, inclusive, foi uma inauguração recente, lá em São João do Oriente, regional de Carangola, município de Fervedouro, junto ao município de Betim, foram os primeiros municípios que fizeram adesão ao projeto Mãos Dadas, lá no ano de 2021, município de Caratinga, município de Santa Bárbara do Leste, lá na regional de Caratinga, com a inauguração de uma quadra poliesportiva para os estudantes e para a comunidade daquela região. Lá em Araçuaí, também, município de Itaiobeiras, um canteiro de obras de reformas, ampliações e construções de escolas municipais. Em Caratinga, também, município de Inhapim, que está fazendo um trabalho belíssimo também com a infraestrutura adequada. voltando ao sul de Minas, município de Campestre, lá na regional de Poços de Caldas. E aqui, pertinho, tivemos, há pouquíssimas semanas, o início de algumas entregas lá em Ribeirão das Neves, a Superintendência Metropolitana C. Então, inclusive, recepcionamos os estudantes agora no segundo semestre, já na nova escola. Então, fruto de muita alegria, parceria com o município de Ribeirão das Neves, também fazendo as primeiras entregas do Projeto Mãos Dadas. Tivemos também, lá na regional de Janaúba, superrecente, as inaugurações do município de Riacho dos Machados, regional de Uberlândia, inaugurações do município de Campina Verde. E aí, por fim, queria destacar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo junto ao município de Betim. O município de Betim que tem várias construções de escolas, que tem um quantitativo de matrículas, e um pouco da visão da Prefeitura Municipal, um pouco da visão efetivamente do município em relação ao projeto Mãos Dadas. E agradeço, após a finalização do vídeo, agradeço a minha participação e me coloco à disposição para a gente esclarecer todas as dúvidas nesta casa. Muito obrigado. Olá, Mário Marcos. Onde acontece o projeto Mãos Dadas, uma parceria com o governo de Minas Gerais. Um projeto que tem dado certo. Nós acolhemos os alunos do primeiro ao quinto ano dentro das escolas do Estado e futuramente esses alunos serão do município de Betim. Nós já estamos construindo dez novas escolas em tempo integral para todos os alunos do Estado para ser absorvido dentro dessa nova estrutura e a parceria é uma parceria de sucesso com os professores, com os atendentes, com os diretores. Quero agradecer ao governo de Minas por esse compromisso com a cidade de Betim. Eu sou funcionária efetiva da rede há 21 anos e recebi o convite no final de 2022 para esse desafio desse projeto. Aceitei a coordenação e desde então foi uma uma parceria muito bacana. Claro que a gente teve muitos desafios, que a gente está num espaço físico, num ambiente que não é nosso, mas com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Educação, da Secretária de Educação, a gente conseguiu desenvolver um projeto bacana. Então, os alunos recebem o kit escolar e a gente percebe a diferença, o agradecimento dos pais, a oportunidade que eles têm de sempre estar com o material na sala de aula, não falta caderno, não falta lápis, não falta material pedagógico nenhum. O kit alimentação também, no final do ano, próximo, em dezembro, as famílias receberam e isso a gente sabe que contribui bastante para a valorização da família, segurança alimentar e outras qualidades que as crianças necessitam para o seu desenvolvimento. E a parte pedagógica, a parte estrutural não tem ficado a desejar em nada. A gente tem conseguido desenvolver, os alunos têm aprendido a ler, os alunos têm desenvolvido pedagogicamente e a gente tem tido muitos elogios, muitos pais, muitas famílias que têm vindo até nós e têm dado esse relato. No início, foi um desafio, assim como toda mudança, ela é desafiadora, mas nós tivemos todo o apoio da equipe gestora, a escola do estado, ela precisou fazer uns ajustes para nos receber e com o empenho de todos os funcionários da coabitação, nós tivemos uma crescente evolução no desempenho dos alunos. Os alunos, eles têm um sentimento de pertencimento, eles gostam do espaço, eles foram acolhidos e respeitados. No ano passado, eu entrei na coabitação, nesse projeto de coabitação aqui do Simão, coabitação do Mário Marcos, foi uma experiência desafiadora, porque eu nunca tinha trabalhado com educação em sala de aula. No ano passado, eu entrei para a rede, atuei numa turma de terceiro ano como professora R1, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi satisfatório para mim, tanto para a minha parte pessoal como profissional. Este ano, eu estou na coabitação, no segundo ano, também está sendo muito desafiador, porque eu estou como eventual. A eventual, ela fica em todas as salas, eu passo do primeiro ao quinto ano na falta de alguns professores. Gosto muito de trabalhar lá, porque a gestão dá todo o apoio, a coordenação sempre presente, as pedagogas também, e os professores em si são muito conectados um com o outro, dando apoio para todos quando necessário. O super positivo, essa mudança só trouxe benefícios, tanto para mim de poder estar próximo da minha filha, quanto os benefícios do município para a minha filha, como o kit escolar, como os materiais que ela recebeu esse ano, e todo o apoio que a escola coabitava deu para a minha filha. Então, para a gente foi um grande ganho. O ensino foi bom, porque a gente não tinha o acompanhamento das crianças. Hoje, nós temos, os pais temos acesso e acompanhamento das crianças. O ensino melhorou muito, bastante, porque é cobrado. Antes não era cobrado. Hoje é cobrado o dever, é cobrado atividades extra classe. Então, assim, para mim foi muito melhor. Em questão, também, do kit escolar, que me ajudou bastante, o kit alimentação, também me ajudou. O remanejamento da escola estadual para a escola municipal. Então, ela não tem dificuldade de adaptação. Ela se sente muito bem lá. Tem evoluído bastante, a própria professora Viviana também já observou isso nela. E eu fico satisfeito com essa evolução dela e a satisfação dela na escola. Esse foi acolhido com muito amor lá. Eu gostei muito, porque eles falam que o Simão da Cunha é Simão da Cunha, é aquilo, mas a gente vê o outro lado melhor da escola. Tanto os funcionários, carinho, amor, o pessoal do Simão da Cunha acolheu, né, as crianças lá. Então, foi muito bem acolhido lá. Eu não tenho nada a reclamar do estudo, do Mário Marcos nem do Simão da Cunha. São perfeitos. E enquanto o Davi estava no estado, eu não tinha um aprendizado tanto quanto tem quando a convitação assumiu, o ministro assumiu. Hoje ele está melhor, o aprendizado dele está melhor, ele evoluiu melhor. Então, eu só tenho que agradecer esse projeto. Para mim, foi muito bom. Estamos aqui na escola Mário Marcos. É isso. Agora, esse vídeo, ele de fato, ele representa, ele sintetiza um pouco das falas da comunidade escolar, dos nossos gestores escolares, professores, especialistas, servidores do quadro administrativo. De fato, com todo o amparo legal posto desde a Constituição Federal até as legislações da própria secretaria, a gente, de fato, consegue garantir, com o diálogo necessário por meio da Superintendência Regional de Ensino com cada Secretaria Municipal de Educação, o investimento robusto em infraestrutura e todo o suporte necessário pedagógico para os nossos municípios para, de fato, a gente concretizar a absorção e a municipalização. Lembrando que a absorção dos anos iniciais, o processo de municipalização, ele é um processo que já existe há muito tempo, não é algo inventado agora em 2021, só que agora, realmente, com todo o planejamento e com toda a qualidade necessária que um projeto dessa magnitude precisa ter para a gente, de fato, garantir o melhor para o nosso estudante. Com essa fala, eu finalizo a minha participação aqui e me coloco à disposição para os esclarecimentos de vocês. Muito obrigado e bom dia. Obrigada, Gustavo. Pessoal, isso não é uma reunião entre amigos, isso é um processo de fiscalização do Poder Legislativo. Legislativo. Quando o secretário de Estado da Educação recebeu o convite formal assinado pelo primeiro secretário da pasta, vai o assunto. Vocês usaram 30 minutos para fazer propaganda do Mãos Dadas. Não era o objetivo dessa audiência. Não era o objetivo. Cadê o Fernando, que acompanha? as audiências têm objeto. Cadê o Belo Horizonte? Bem definido. Não tem, não? O convite que o secretário de Estado da Educação recebeu e te designou para representá-lo estava informando qual era o assunto dessa audiência. Cadê o Belo Horizonte? Eu vou ter que fazer outra audiência? Convocando, no caso, o secretário para que ele constitucionalmente cumpra o que é o objeto da audiência, o que a Secretaria de Estado da Educação fez agora foi um desrespeito ao Poder Legislativo e à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vocês precisam aprender a entender o que é uma audiência pública. Vocês trouxeram exemplos de várias regiões do Estado que não são objeto dessa audiência. Trazeram um exemplo, cada um traz na fala o que quiser, mas vocês tinham a obrigação de tratar o assunto desta audiência. Não foi tratado. Tentando entender como é que eu vou conduzir essa audiência aqui agora. O objeto desta audiência é Belo Horizonte, porque a Secretaria de Estado da Educação já está em tratativas com o governo municipal. Já estão visitando escolas estaduais. É nos fazer de bobos o que o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, acabou de fazer com a gente. Desrespeitoso o que vocês fizeram. Eu tive vontade várias vezes de interromper, mas eu pensei comigo. No final, vai falar de Belo Horizonte. É motivo de graça mesmo. No final, vai falar de Belo Horizonte. No final, vai dizer sobre quantas matrículas nós estamos conversando, vai dizer sobre quantos profissionais da educação estamos conversando. Vocês usaram esse espaço para fazer marketing. Esse não é o lugar do marketing. O marketing, vocês elaboram na Secretaria de Comunicação que vocês criaram. Não é na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque vocês vão pôr uma fotinha dessa audiência dizer que estão em diálogo conosco. O que foi isso aqui, gente? Não tem seriedade. Belo Horizonte. São quantas escolas? Não sei, vocês não falaram. O objeto dessa audiência era Belo Horizonte. Aí, vocês usaram 30 minutos para fazer marketing. ou um balanço geral na perspectiva de vocês sobre mãos dadas. Nós ainda faremos, ou nem sei se faremos, porque vocês já fizeram. Então, quando a Comissão de Educação fizeram uma audiência para fazer um balanço do mãos dadas, eu nem preciso mais chamar a Secretaria de Estado da Educação. Ela já apresentou o balanço dela aqui. Aí, eu ponho o link, se vocês querem saber o balanço da Comissão do Governo do Estado, vocês vão nesse link que está lá para vocês assistirem um videozinho. O que vocês fizeram aqui hoje? a falta de respeito com a capital mineira. Quais são as propostas? Em que pé estão as tratativas? Quando eu falo nas audiências do interior que não tem transparência, foi essa audiência até agora. Não tem transparência. Vocês, as comunidades, só não conseguem reagir porque só depois de tudo pronto é que as pessoas ficam sabendo. É o que vocês fizeram nessa audiência aqui até agora? quantas matrículas estão em estudo? O que vai ter de coabitação? Nós estamos em agosto. Não tem estudo de nada? Vai ser nas férias das pessoas? Vai ser na féspera de Natal que vai mandar para a Câmara Municipal um projeto de adesão a mãos dadas? Estou, deputada Lohana, sem conseguir entender como é que nós vamos conduzir essa audiência. Vocês mobilizam os cargos comissionados docesa, agora também tem aqui. O que Santa Margarida tem a ver com Belo Horizonte? Quer fazer uma audiência sobre mãos dadas de Santa Margarida? Vamos fazer uma audiência que faça um balanço desse regime de colaboração de Santa Margarida, o impacto do mãos dadas na região, porque eu conheço o Estado também. Vamos fazer uma audiência sobre Santa Margarida. Quer fazer uma nova audiência sobre os impactos do mãos dadas em Betim? Porque quando nós fizemos, vocês não tiveram o zelo de trazer as informações corretas. Quer fazer outra audiência que faça um balanço do mãos dadas em Ribeirão das Neves? Porque quando nós fizemos a comissão de educação, vocês não trouxeram todas as informações. Podemos fazer, podemos fazer, mas usar a comissão para fazer marketing de governo foi desrespeitoso. Aí não é comigo, não é comigo, é com poder legislativo. Vocês não entenderam o que é uma audiência pública, vocês não entenderem o objeto de uma audiência pública. Fale o que vocês quiserem, mas tem que tratar do assunto. Vocês não trataram. Eu espero, eu tenho convicção de que os próximos convidados respeitarão a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e tratarão sobre o assunto. Municipalização em Belo Horizonte. a capital, onde nós nos localizamos nesse exato momento. Esse é o objeto da audiência. Fazer da Comissão de Educação um lugar de marketing e trazer informações parciais aqui no PowerPoint de vocês. Os servidores ficam pelo tempo que quiserem. Trazem a informação toda. A legislação estabelece que, a qualquer momento, a disjunção pode ser encerrada. Trazem a informação toda, porque aí fazem os recortes para vocês devem fazer o que com isso? Vocês vão mandar videozinhos agora, fazer dessa audiência, desse momento da audiência de marketing para fazer videozinhos de vocês. Vocês não trazem nem as informações todas. Secretário, em que momento está o projeto Mãos Dadas? Eu queria essa pergunta formal, porque a Secretaria de Educação não nos respeitou. Eu não vou nem perguntar nada para a Secretaria de Educação, porque depois do que ela fez aqui com a gente, com a Comissão de Educação, e eu acho que o que vocês viram aqui antes, da audiência começar, depois ser suspensa, deveria ter sido pedagógico para vocês. porque aqui esteve o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, vocês viram aqui, teve o líder de governo, deputado João Magalhães, que vieram aqui, sentaram conosco, conversaram, organizaram as coisas. Isso aqui devia ter sido uma lição para vocês, porque a forma como vocês tratam a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é uma forma de combate, é uma forma de desrespeito, de trazer qualquer coisa de acordo com o que vocês querem trazer. Mas vocês viram que aqui nós somos respeitadas? Que os líderes que representam vocês aqui tratam a Comissão com respeito, que vocês não souberam nos tratar aqui? Vocês viram isso? Vocês viram? Porque estava aqui, tinha outros deputados, vieram para um debate de conteúdo, organizamos, ninguém dá pernada em ninguém, pactuamos, vamos ter outra audiência, outra reunião às 17 horas, porque não se respeitam, coisa que a Secretaria de Estado da Educação não conseguiu fazer. E isso que vocês fizeram aqui tem consequência, porque vocês querem que avancem projetos de vocês aqui na casa. E cada vez que eu receber pedido para avançar projeto do governo, eu vou lembrar do dia de hoje, de como é que a Secretaria de Estado da Educação se comportou institucionalmente, num espaço institucional do poder legislativo. E os nossos próximos agendamentos, nós vamos repensar. Aqui não é lugar de marketing para vocês, vocês têm um lugar de marketing para vocês, vocês têm dinheiro público para fazer propaganda, vocês têm secretaria de comunicação, não é usando o poder legislativo e uma comissão que trabalha com seriedade. Vocês podem dizer tudo da gente, Fernando, menos que aqui não têm seriedade. A gente trabalha com zelo, com seriedade, para ter esse desrespeito que a Secretaria de Estado da Educação teve conosco. Eu vou passar as considerações da deputada Lohana, depois nós vamos seguir para os demais convidados, que eu acredito que vão discutir Belo Horizonte. Agora, por respeito a uma grande rede que vocês usaram, informações parciais aqui, quero chamar para compor a mesa o Luiz Fernando, que é da direção executiva da CNTE, que é da direção estadual do Sindhute, para vocês ouvirem a realidade de Betim. Porque, se vocês quisessem saber da vida de Betim, vocês tinham acompanhado uma audiência pública que debateu a situação do município de Betim, que não é esse floreio institucional que foi trazido aqui. Então, Luiz Fernando, depois que nós tratarmos de Belo Horizonte, vai nos contar sobre a vida real de Betim. e vamos, Fernando, fazer visitas nas escolas coabitadas de Betim, porque está tudo lindo. Então, nós também vamos mostrar essa beleza, que é a coabitação que tem em Betim, que tem em outros municípios. Sala de aula funcionando em quadra, não estava na apresentação, dos mesmos municípios que vocês mostraram. Professoras adoecidas com redução de remuneração, os mesmos municípios que vocês mostraram os videozinhos de vocês. Mas eu quero registrar o desrespeito, o desrespeito que vocês tiveram com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vocês falaram de tudo e não falaram do objetivo desta audiência pública, a municipalização em Belo Horizonte. Isso demonstra que vocês têm medo do debate, que o que vocês estão planejando, vocês não querem contar para a população belo-horizontina, nem para as comunidades escolares, que vocês querem pegar todo mundo de surpresa, de modo que as comunidades não possam compreender os reais impactos do projeto Mãos Dadas além do marketing. Vocês demonstraram medo do real debate aqui hoje, que está sendo feito em horário de trabalho, que a categoria não tem condições de mobilização, porque eu só posso fazer durante o horário de trabalho, mas, quem sabe, a gente faz essa audiência numa grande paralisação da capital mineira, para que a categoria de Belo Horizonte possa participar. Porque aqui era para debater conteúdo. É isso que estou espantada. Debater conteúdo. Apresenta um plano para a gente. O que vocês pretendem para Belo Horizonte? Queremos Belo Horizonte por isso, por isso, por isso. Estamos ofertando isso, isso e isso. Qual foi o medo do debate? Vocês tiveram medo de debater Belo Horizonte nessa audiência? O que é lamentável, não pode ser um comportamento de um poder público. Eu vou passar as considerações à deputada Lohana. Presidenta, bom dia. Bom dia a todos os nossos convidados. Bom dia aos representantes do sindicato, sindi-rede, sindi-úte. Bom dia ao nosso secretário municipal de educação. Bom dia à Clarice, também, que está representando o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Bom dia ao Diego, do GES. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente ter essa conversa. e a Bia sabe que eu sempre costumo falar ao final. Eu gosto de ouvir sempre e no final falar. Quando a gente já ouviu, já aprendeu, já formou uma opinião, já decidiu se concorda, se não concorda, qual o caminho que a gente vai seguir na nossa fala. Mas eu tinha cutucado a Bia antes dela falar, Gustavo, te cumprimentando também pela Secretaria de Estado, cumprimentar o Fernando, que estava presente até alguns minutos aqui. Mas eu tinha cutucado a Bia e falado assim, Bia, posso falar? A Bia falou, espera aí que eu vou falar, depois você fala. e a fala é bem nesse sentido. A gente veio aqui e eu confesso que como eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Divinópolis, você fez questão de chamar a atenção para a minha regional durante a sua fala e eu tenho coisas para te dizer sobre a municipalização em Bambuí, se você quiser ir por esse caminho. Mas você fez questão de falar que eu sou de Divinópolis. Então, como eu não sou de Belo Horizonte, eu tive que estudar a municipalização em Belo Horizonte, o que são as perspectivas, parece que são 29 escolas, parece que algumas são exclusivas de anos iniciais. Aí eu tive que estudar e me preparar para estar aqui hoje, já que a gente não domina todos os assuntos do mundo, mas se a gente se propõe a estar em uma mesa para debater um assunto com a confiança de 70 mil mineiros que votaram em mim, eu tenho que dar conta de fazer esse debate. Então, a gente se prepara, a gente vem para cá, eu tenho certeza que o Charles se preparou, como secretário, ele já sabe quase tudo, mas se preparou para além, como alguém que vai vir discutir uma pauta tão sensível. eu tenho certeza que o Diego estudou muito, tudo o que ele traz pelo DIES é muito bem fundamentado, eu tenho certeza que a Denise, a Clarice, a Flávia, a Poliana estudaram demais para se preparar para estar aqui hoje e fazer o melhor debate sobre a municipalização em Belo Horizonte. E aí, enquanto eu estava te ouvindo, eu fiquei pensando em como que a gente está vivendo um surto coletivo nessa manhã. A gente realmente está vivendo isso. E aí você traz o exemplo de Bambuí, em que a gente ouve a aprovação de lei e Bambuí, pelo menos, está melhor do que o que vocês estão fazendo em Divinópolis. Eu pautei Divinópolis aqui nessa casa ontem. Vocês estão tentando fazer a municipalização em Divinópolis sem aprovação de lei, Gustavo. E aí eu vou levar isso para o Ministério Público, eu vou levar isso para o Tribunal de Contas, porque já que você trouxe outras cidades, cabe dizer que em público, com inclusive parceiros, com inclusive parceiros da Secretaria do Estado de Educação que estavam colando cartaz, vai ser fundado o sindicato dos que ocupam os cargos comissionados na gestão. Pessoal pregando cartaz a favor da municipalização em outras cidades enquanto a gente fala de Belo Horizonte ou deveria estar falando de Belo Horizonte aqui. Então, assim, em Divinópolis, vocês estão fazendo esse processo de tentar municipalizar, mas lá atrás eu era a presidenta da Comissão de Educação lá. Vocês não deram conta de pautar o projeto na Câmara. Com o prefeito batendo palma para vocês de manhã, de tarde e de noite, a Secretaria Municipal de Educação doida para municipalizar, a Câmara e o nosso movimento fizemos com que o prefeito não tivesse coragem de levar o projeto para a Câmara do Mãos Dadas. E agora, vocês estão tentando municipalizar sem aprovação de lei. Fiquei muito satisfeita, porque no seu slide você demonstra conhecer que é necessária a aprovação de lei. Então, eu espero que vocês sigam o processo legal lá em Divinópolis, porque até então vocês não estão seguindo. Estão fazendo até reunião com a comunidade escolar para avisar que vai municipalizar, deixar os professores desorientados para pedir a junção no município sem aprovar a lei. Protocola a lei na Câmara, tenta passar, não vai passar. Não vai passar. Porque a gente vai articular como a gente articulou em 2021, 2022, e o prefeito não vai ter coragem de pautar isso na Câmara. Ainda mais porque ano que vem tem eleição. Então, a gente tem um outro processo que precisa falar sobre as outras cidades que você não mostrou aqui, que é São Gonçalo do Rio Abaixo. São Gonçalo do Rio Abaixo, Gustavo, vocês tentaram fazer a municipalização e aprovar o projeto de lei na Câmara durante o recesso parlamentar e o recesso escolar. Os vereadores não estavam lá para poder discutir o processo com a comunidade, fazer audiência pública. Os professores estavam de férias, porque a gente é filho de Deus, a gente tem direito a férias também. As ASBs de férias, os pais, alguns viajando com os meninos e vocês tentando fazer aprovação de lei no município durante o recesso parlamentar e o recesso escolar. Então, eu recomendo de coração que esse exemplo seja incluído. como vocês estão lidando com os municípios e tentando aprovar as coisas, como disse a Bia, na véspera do Natal ou em recesso. Estou trazendo todos esses exemplos de outras cidades porque você trouxe exemplos de outras cidades enquanto a gente está aqui e eu estudei para estar aqui para falar de Belo Horizonte. Importante dizer também que, já que a gente está falando de outros municípios, Betim é uma cidade com educação infantil a partir dos quatro meses. Quantas escolas de Minas têm vaga para educação infantil a partir de quatro meses? Vocês têm esse levantamento? Eu não tenho, mas é interessante fazer. Porque Divinópolis, por exemplo, não tem. Divinópolis atende a partir de dois anos em três escolas numa cidade com 250 mil habitantes. Então, eu sugiro, e seria muito mais palatável para a gente aqui na Comissão de Educação, vocês pensassem em falar de municipalização em escolas que já cumprem o mínimo da sua obrigação, que é a educação infantil. Agora, escola que não dá conta nem de oferecer vaga em creche para menino, falar que vai receber os alunos do Estado para ficar bem na fita com o governador, achar que a Comissão de Educação vai ficar omissa a isso, é muita ingenuidade de vocês, com muita sinceridade. Então, eu queria fazer essa pontuação aqui, que normalmente eu não faço, eu sempre falo ao final, depois de ouvir todos os colegas, depois de aprender, porque a gente aprende na audiência pública, eu aprendo muito aqui. A gente aprende na audiência pública, e aí, depois de tudo isso, a gente tem a oportunidade de fazer uma fala mais completa. Por último, eu queria fechar que lá na sua aba da sua apresentação, Por Que Vale a Pena?, você colocou no terceiro quadrado possibilidade de expansão das vagas do ensino médio. Isso é ilegal, viu, Gustavo? Você não pode falar que uma uns dada vale a pena porque permite que a gente amplie as vagas do ensino médio. Essa é a Lei nº 12.768, que fala, no final do corpo da lei, que a expansão de vagas do ensino médio não pode estar condicionada à municipalização. Então, não usa isso como argumento positivo, não, porque isso é ilegal, segundo o texto que compõe a legislação do Estado. E, se a gente ver esse tipo de situação, a gente vai ter que agir, porque vocês estão chantageando municípios para dizer que, para ampliar o ensino médio, especialmente o ensino médio em tempo integral, que tem sido catastrófico em muitas cidades, vocês precisam municipalizar. Então, eu te peço, formalmente, em público, que retire esse argumento, já que é um argumento ilegal, e que diz respeito a essa casa, já que aqui as leis são votadas, e a gente espera que o governo de Minas leve em conta o que a gente põe no papel na Constituição do Estado e em todo o regimento que cuida de como o mineiro vai ser tratado no dia a dia. Então, muito obrigada, presidente, pela sessão da palavra, presidente, mas eu não podia deixar de fazer esse acréscimo. Mas, deputada Luhana, V. Exª citou São Gonçalo do Rio abaixo, eu acabei de ler o documento que eu recebi, que foi aprovado no início de agosto, a adesão. Mas é de uma forma tão desrespeitosa, e eles fazem de forma tão arbitrária, e com tanta pressa, que a aprovação da adesão a mãos dadas que aconteceu em agosto não cumpriu o regimento interno da própria Câmara Municipal. Vai na irregularidade mesmo, vai tocando, vai tocando. Mas, se preparar para trazer o conteúdo, a gente quer discutir conteúdo que nós nos preparamos, aí o debate sobre Belo Horizonte até agora não aconteceu, mas eu acredito que agora vai começar a acontecer. eu quero convidar o Diego Severino Rossi, que é técnico economista do Diese, para trazer sua contribuição ao debate sobre os impactos da municipalização em Belo Horizonte. Bem-vindo, Diego. Bom dia a todos, bom dia, deputada Beatriz, cumprimentar todo mundo na mesa, deputada Lohan, deputada Macaé, secretário municipal, Gustavo, todo mundo presente aqui, todo quem não está assistindo pela TV Assembleia. O que eu sei, só de pedir o controlezinho, isso, obrigado. Então, agradecer mais uma vez, que não é a primeira vez que a gente é convidado, que o GES é convidado a falar sobre a municipalização aqui nessa casa, desde, de todos, de vários municípios, como o projeto, como um todo. e, por todo esse debate, eu já quero deixar claro que a nossa apresentação, ela normalmente é feita com base nas informações que a categoria, que consegue dentro da secretaria, ou quando um projeto de lei já é enviado, e quando a gente não tem acesso a essas informações, a gente trabalha com o escopo inicial do projeto Mãos Dadas, que é, e é o projeto do governo, que é a municipalização de todo o ensino fundamental. A gente sabe que talvez o primeiro passo aqui em Belo Horizonte não seja a municipalização de todas as escolas, mas como essa informação ainda não foi divulgada, não é pública, assim como as informações de todos os municípios, elas não são públicas, a gente consegue, só quando chega no projeto de lei, que a única vez de todas as audiências que eu participei que teve uma informação mais detalhada foi em maio de 2021 na Câmara Municipal lá de São Francisco. Todas as outras audiências, todos os outros debates não... Essa eu acho que foi a primeira audiência pública com participação do governo, que teve informações detalhadas, e depois disso nunca mais se viu esse tipo de detalhamento. Então, para começar, fazer só um resgate rapidinho aqui do projeto Mãos Dadas, que inicialmente foi lançado para a municipalização apenas dos anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, mas, pelo andar da carruagem, já temos casos onde a municipalização também se estende aos anos finais do ensino fundamental, que é o sexto ao nono ano aqui em Minas Gerais. Então, ela começou em 2021 de um jeito e agora já está de outro. Então, assim, que isso foi feito no dia 3 de março, esse lançamento, aí, no dia de 2021, no dia 16 de abril de 2021, foi enviado pelo governador de Estado um projeto de lei aqui na Assembleia para instituir esse programa, que esse projeto de lei não tramitou, que, inclusive, encontra-se arquivado, para vocês verem também o empenho do governo com relação a esse projeto, a prioridade de deixar tudo de forma mais transparente e legal, que nem tramitou aqui na Casa. E, no dia 22 de junho, foi publicada a resolução com algumas regras, também dando ali como prioridade os anos iniciais, mas também deixando claro que pode ser os anos finais. A questão da falta de transparência, isso é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, principalmente porque a gente não sabe quais são os critérios de repasse dos recursos para investimentos em infraestrutura. Isso nunca foi divulgado, isso não está claro. Então, aproveitando esse espaço, no ano passado foi publicada uma monografia do curso de avaliação de políticas públicas na Fundação João Pinheiro, intitulada Avaliação do Desenho do Projeto Mãos Dadas, uma análise da proposta de descentralização do ensino do Estado de Minas Gerais, o link dela está nessa apresentação, que ela diz o seguinte, que a CEA contratou, com o auxílio do Instituto Sonho Grande, abre parênteses aqui, o Instituto Sonho Grande é um parceiro da Fundação Lehmann, uma consultoria que propôs limites, mínimo e máximo de valores para negociação com cada município. No entanto, conforme destacado pelos gestores, que nessa monografia ela consultou alguns gestores, tal parâmetro se perdeu ao longo do tempo e as negociações deixaram de atender esse critério. Ou seja, a própria informação de gestores, que ela não cita o nome nessa monografia dela, foi que, se no início tinha um parâmetro de como negociar, para cada município tem que estabelecer um valor máximo e mínimo, e depois disso, não se sabe por quê, esse critério foi abandonado, ou seja, foi contratada uma consultoria para poder estabelecer esses critérios. Foi pago, então, provavelmente, gasto recursos públicos, e depois foi abandonada essa metodologia. Só para vocês terem uma ideia, aqui são informações que estão no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Fiscalismo do Conta ECE, e as informações contidas em projetos de lei ou leis desses municípios, para vocês terem ideia da questão da falta de critério. Eu peguei, inicialmente, três municípios que têm mais ou menos o mesmo montante de recurso de orçamento, São Joaquim de Bicas, que tem um orçamento, a proposta aumentária em 2022 foi de quase 96 milhões de reais, e o valor oferecido para este município foi de 85 milhões, ou seja, quase um orçamento do município para implementar o Mãos Dadas. Um município que também tem um orçamento parecido, Carangola, de 90 milhões, foi ofertado para eles apenas 6 milhões de reais, ou seja, valor equivalente a 7%. Aí você pega Patos de Minas, que é um município que tem quase que o quadro do orçamento de São Joaquim de Bicas foi ofertado um valor inferior ao valor ofertado ao município de São Joaquim de Bicas. Aqui são exemplos para mostrar que essa questão da negociação não tem critério, parecendo, e como diz a informação da monografia também, que não tem critério para distribuição dos recursos. Você tem a negociação direta com a prefeitura, se a prefeitura faz, nega, provavelmente a secretaria vai lá e volta com o valor superior ao ofertado inicialmente. Agora, apresentando um pouquinho das informações relativas ao município de Belo Horizonte. Essas informações, para vocês terem uma dimensão da estrutura, do tamanho da rede municipal de Belo Horizonte. Temos dados do Censo Escolar de 2022, que no município de Belo Horizonte tínhamos cerca de 62 mil matrículas nos anos iniciais e 41 mil matrículas nos anos finais, dando um total de matrículas no ensino fundamental de 103 mil matrículas. Na rede estadual no município de Belo Horizonte, nos anos iniciais, cerca de 34 mil matrículas e nos anos finais, 46, ou seja, cerca de 80 mil matrículas. Considerando, como não sabemos o total de matrículas, estamos fazendo um pacto da municipalização total, porque o projeto do governo é esse mesmo, de repassar todo o ensino fundamental. Então, a princípio, seria um aumento de quase 78, quase 80% no total do número de matrículas que podem ser municipalizadas em Belo Horizonte. E aqui fazemos um estudo com base nas informações que tem, nas portarias, nas legislações sobre essas fontes de recursos, quanto o município está recebendo e quanto ele vai passar a receber, porque, nesse ponto aqui, esse repasse do governo do Estado não é o repasse para a construção da infraestrutura. O que acontece? Quando o município municipaliza, se ele for começar a partir de 2024, as matrículas que serão repassadas, os recursos que serão repassados com fonte de matrícula, serão com base no censo de 2023. Ou seja, as matrículas ainda estão no governo do Estado. Então, quando ele passa para o município, o governo do Estado pega esse recurso que recebe, por exemplo, do Fundeb, referente às matrículas de 2023, mas que em 2024 estão no município e repassam o recurso para as prefeituras. É assim que tem que ser feito. Então, aqui temos essas estimativas separadas por anos iniciais e anos finais, que daria, ao todo, só dessa parte de competência que o Estado vai receber, que é referente ao salário de educação, alimentação escolar e ao Fundeb em 2024, mas que, por exemplo, se já for concretizado, tem que repassar para a Secretaria para a Prefeitura de Belo Horizonte algo em torno de R$ 560 milhões referente a isso, fora o que o Estado vai oferecer à Prefeitura para municipalizar, para reformar, construir creche, que, a partir de 2025, todos esses recursos aqui que estou mostrando serão repassados diretamente pelo Ministério da Educação e pelas fontes legais lá, porque já não vai mais contar essas matrículas no governo do Estado e, sim, na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, algo em cerca de R$ 560 milhões, então, totalizando um aumento de repasse de recursos de cerca de 70%, saindo dos atuais R$ 800 milhões que a Prefeitura de Belo Horizonte recebe por esses alunos do Ensino Fundamental passaria para R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. E aqui também pegamos os investimentos realizados pela Prefeitura de Belo Horizonte no Ensino Fundamental, nos últimos anos, com base nas informações que a Prefeitura informou ao Tribunal de Contas e à Secretaria do Tesouro Nacional. Por exemplo, no ano passado, desde 2020, vemos que os investimentos na educação do ensino fundamental da Prefeitura de Belo Horizonte vêm aumentando. Em 2020, no ano da pandemia, foi comum que a maioria dos municípios diminuíssem os investimentos, saltou de R$ 10 mil por aluno os investimentos para R$ 15.500 em 2022 e, na lei orçamentária de 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte está estimando que o investimento por aluno será algo em torno de R$ 14 mil. Por que a gente fala isso? Porque uma das justificativas nas audiências públicas que já foram feitas que fala que, por um municipalizar, vai receber mais recursos por conta do Fundeb. Ok, isso é verdade. Só que o per capita do Fundeb, ele varia de R$ 5 mil e alguma coisa para os anos iniciais, fundamental a R$ 7 mil e alguma coisa para os alunos em tempo integral, sendo que a Prefeitura investe R$ 15 mil, está prevendo investir R$ 14 mil. Ou seja, só os recursos do Fundeb não são suficientes para financiar a atual estrutura de financiamento da educação do ensino fundamental de Belo Horizonte. Então, a Prefeitura tem que aportar recurso próprio, além do recurso do Fundeb. A não ser que, utilizando apenas os recursos do Fundeb, ela vai ter que diminuir o investimento feito no ensino fundamental. Então, considerando isso, o valor investido por aluno na Prefeitura e considerando que ela vai ter que, que ela vai municipalizar aquelas R$ 80 mil matrículas, considerando isso, então, ela necessitaria de aportar, de investimento para financiar todas aquelas R$ 80 mil matrículas, além do que ela já financia, de algo próximo de R$ 1 milhão e R$ 200 milhões. e o aumento da receita, que é aquela financiada para as transferências constitucionais legais, Fundeb, alimentação escolar, o salário de educação, vai ser algo em torno de R$ 560 milhões, que vai aumentar. Ou seja, a Prefeitura teria que desembolsar algo para manter o investimento de R$ 14 mil, que é a previsão de 2023, de algo em torno de R$ 700 milhões. E, além de tudo, quando fazemos esse trabalho sobre a municipalização, aqui estamos falando do ensino fundamental, mas é necessário também avaliar um pouco como está o investimento das prefeituras, no caso de Belo Horizonte, no atendimento à educação infantil, porque é a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que também faz parte do Plano Municipal de Educação, do Plano Estadual, que, em Belo Horizonte, segundo dados da Fundação João Pinheiro, o último dado atualizado é de 2021, o atendimento de 0 a 3 anos, que seria na creche, está em 40%. A meta era de 50%, que a meta já... o prazo já se extinguiu, já passou o prazo, então está atrasado. E, nos anos, e na pré-escola, nos 4, 5 anos, a taxa de atendimento está em 87% e deveria ser 100%, e deveria ser 100%, que é o que está na meta lá. Lembrando aqui também que esse investimento, essa taxa, ela é considerada, é calculada utilizando não só as matrículas da rede pública, também é considerada as matrículas da rede privada. Mas, como nem a rede pública, nem a rede privada conseguiu fazer esse atendimento, temos que pegar também qual seria o investimento para atender essas crianças que ficaram fora da escola, estão fora da escola nesse período. Sendo que, em 2022, a prefeitura investiu quase 21 mil reais por aluno na educação infantil. E esse total de alunos em 2021 que estavam fora da escola no município de Belo Horizonte eram cerca de 20 mil e 500 mil crianças. Então, se considerar que a prefeitura seria a responsável, já que a educação infantil não é a responsabilidade do governo do Estado de absorver todas essas matrículas sem fazer nenhuma parceria com a rede privada, se contar com a rede privada aumentando o número de ofertas de vagas na educação infantil, a prefeitura gastaria algo em torno de 430 milhões de reais por ano, no caso, para fazer o atendimento dessas 20 mil e 500 crianças que não foram atendidas de acordo com o Plano Nacional de Educação. Eu acho que hoje é o Dino ou o Haddad. Bom, outra coisa que é importante a gente colocar também nessa discussão é um indicador que o próprio Ministério da Educação, através do INEP, já calcula, que é a complexidade da gestão escolar. O que seria isso? Porque as escolas dos municípios têm uma estrutura diferente das escolas do governo do Estado. Então, quando você faz a transferência, você também vai estar mudando a estrutura da sua rede municipal. Ela não vai se manter igual, principalmente quando você está em regime de coabitação. Vai ter... Ou não tem estrutura suficiente. Então, esse indicador utiliza esses quatro parâmetros para fazer o cálculo. E o que a gente tem aqui, por exemplo, segundo esses dados de 2022, que 50% das escolas municipais de Belo Horizonte têm um índice de complexidade baixo. e, no caso das escolas da rede estadual em Belo Horizonte, você tem que 73% dessas escolas possuem um nível de complexidade mais alto. Então, em Belo Horizonte é dividido em 50% mais... um grau de complexidade mais baixo e grau mais alto. E, no caso da prefeitura do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, o índice de complexidade é maior, ele está em 73%. Caso fosse feita toda a municipalização, então, se fosse toda, absorver todos os alunos, o Estado repassasse todas as escolas, o perfil da educação municipal de Belo Horizonte, ela mudaria o perfil das escolas, porque aí, quando você tinha uma complexidade de grau baixo de 50%, ela vai reduzir para 39%, ou seja, várias escolas vão mudar completamente o seu perfil. Enquanto, porque o número de complexidade da gestão nessas escolas vai aumentar de 50% para 65%. Ou seja, a rede municipal de Belo Horizonte também vai mudar o seu perfil. Então, não é só o atendimento das escolas em impacto financeiro, também é uma questão de gestão, principalmente, que vai afetar também a questão, no caso, dos diretores de escola. E aqui, um pouco das informações que conseguimos obter via a folha de pagamento da Secretaria de Educação, mas não conseguimos informações de todas as escolas municipais em Belo Horizonte, porque na folha de pagamento você não tem informação do município onde a pessoa está lotada, você tem informação do nome da escola. Então, como existem escolas que possuem o mesmo nome em outros municípios, por exemplo, a escola Afonso Pena, você tem escola Afonso Pena em Belo Horizonte, tem escola Afonso Pena em outro município. Então, eu não consigo diferenciar em qual município está lotado. Então, das 230 escolas estaduais em Belo Horizonte, conseguimos informação de 159 escolas via folha de pagamento. Então, dessas 159 escolas, o perfil que temos de trabalhadores está em algo em torno de quase 2.500 trabalhadores de educação, sendo que, destes, 60% são designados, contratados. Então, tem vínculos seletivos com o Estado, eles não são concursados. Aqui, com a municipalização, eles encerrarão seus vínculos com o Estado, ou seja, serão demitidos, e aí vão ter que entrar em um processo de disputa com quem já está com regras diferentes do que é o do Estado na Prefeitura para ver se vai conseguir uma contratação via Prefeitura. E lembrando também que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está com o processo de concurso público em aberto. Ou seja, não necessariamente que a pessoa que será desligada do Estado vai estar prestando concurso público de Belo Horizonte. Ou seja, o número de vagas para a contratação no ano que vem vai ser menor. Então, o índice de desemprego pessoal vai se manter. Aqui é só uma visão dividida por carreira. Então, no caso do professor, ele tem 52% da rede aqui em Belo Horizonte estadual é contratada, servidor temporário. No caso dos auxiliares de serviço, são 95% da rede que ela é contratada. Dos demais cargos, 57%. Ou seja, é uma rede muito grande de serviços contratados que terão os seus vínculos encerrados no dia 31 de dezembro, caso a municipalização passe agora, seja aprovada e aderida pelo município de Belo Horizonte. E, por fim, temos que lembrar o seguinte, além daqueles investimentos de quase 700 bilhões de reais, mais os investimentos que têm que ser aportados para absorver toda a demanda da educação infantil, então, além dos recursos que já vão receber do Fundeb, alimentação escolar, a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma estimativa de ter que aportar mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E aqui eu também quero deixar claro que a importância do tanto que a Prefeitura de Belo Horizonte investe recursos próprios, e não só recursos do Fundeb, que, no ano de 2022, no ensino fundamental, a Prefeitura de Belo Horizonte gastou aproximadamente 1 bilhão e 300 reais com recursos próprios no financiamento do ensino fundamental e 450 milhões de recursos do Fundeb. Ou seja, não é só passar matrícula que vai aumentar o número, o recurso que vai aumentar o investimento a ser recebido via Fundeb, porque o número de matrículas não vai interferir na arrecadação do ICMS, do PVA e do ISS, vai aumentar a sua arrecadação do Fundeb, e a Prefeitura de Belo Horizonte tem um perfil que investe muito mais de recurso próprio do que do recurso do Fundeb. E, para finalizar, de fato, eu queria só fazer um comentário com relação ao geral do projeto Mãos Dadas, porque, assim como, desde que foi lançado esse projeto, a gente do GES já fez uns estudos mostrando que a grande maioria dos municípios de Minas Gerais, que têm ensino fundamental, a grande maioria dela teria que aportar recurso próprio para além de fazer a municipalização. E esse estudo, dessa monografia, ela tem essa mesma avaliação. Ela fala que 70% dos municípios, 469 municípios que foram avaliados no estudo, têm alto risco de insuficiência econômica para financiar o projeto Mãos Dadas, além do alto risco da complexidade da gestão escolar. Apesar dele trazer outras questões que são sugestões e tudo mais, ele chega a essa conclusão. Então, apesar do que foi apresentado, a análise do desenho que foi feita nesse estudo, ele mostra que a preocupação não foi só a questão de melhoria da qualidade do ensino, porque isso coloca em risco que não tem nenhuma comprovação científica de que fazer essa municipalização da forma como está sendo feita vai melhorar os índices de proeficiência, vai melhorar as índices de estrutura, porque, lembrando, que após o recurso que é repassado pelo Estado para a infraestrutura, depois quem vai ter que fazer a sua manutenção é a própria prefeitura, não vai existir mais nenhum recurso extra do governo, não vai ter nenhum programa que faça um financiamento a longo prazo dessa municipalização, como ocorre em outros estados. Não é o foco. Então, aquelas escolas, a partir do momento que foi inaugurada, que foi apresentada aqui, está bonitinha, mas, a partir do ano que vem, quem vai precisar fazer um reparo, fazer uma manutenção, esse recurso vai ter que ser tirado do próprio bolso da prefeitura, que não vai ter nenhum aporte extra do governo do Estado para fazer um financiamento a longo prazo. Ou seja, pode ser que, no médio, a longo prazo, como em alguns municípios já acontece, terão problemas com relação ao projeto de mãos dadas. É por isso que, que, quando for apresentado para Belo Horizonte, na Câmara Municipal, o secretário disse aqui que vai ter o diálogo, transparência, que seja apresentado todo o estudo econômico-financeiro de quanto ela vai ter que aportar mais para manter o nível de investimento, quantos profissionais serão necessários para ser contratados, ou se o concurso público já vai ser o suficiente, ou se vai ter que contratar mais, qual será o custo desses profissionais que serão contratados para aumentar a rede municipal. Então, toda essa avaliação e qual é o plano que ele tem também para o atendimento da educação. Tudo isso tem que ser apresentado para ser dialogado com a sociedade, porque, se a prefeitura fala que tem que aportar tantos milhões de reais, ela vai ter que aportar como eu vou aportar esses recursos e fazer um planejamento não só do primeiro ano, mas fazer um planejamento a longo prazo. O Estado vai me mandar esse recurso, eu vou construir, eu vou fazer isso. Então, como é que eu vou manter isso? Fazer um plano, como ele faz um plano plurianual do orçamento da prefeitura como um todo, é como se fosse fazer uma sugestão de fazer um plano plurianual do projeto Mãos Dadas no município de Belo Horizonte e apresentar as fontes de recurso e financiamento para, sim, ser discutido e não essas questões que têm acontecido, que só o aporte de recurso financeiro no ano tem convencido algumas câmaras municipais e que depois elas estão vendo que alguns locais não têm dado certo. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite e a participação. Obrigado. Agradeço ao Diego, convidado desta audiência, que apresentou informações sobre municipalização em Belo Horizonte, objeto desta audiência. Eu quero lembrar que as apresentações que são feitas aqui no decorrer da audiência, elas ficam disponíveis para todas as pessoas, só consultando esta audiência pública que as apresentações estarão lá. a sua apresentação, Diego, me lembrou de uma questão que eu tenho vivido ao debater o Mãos Dadas e quero aproveitar e fazer um alerta, sabe? Porque em São Gonçalo do Rio Abaço eu participei de uma audiência pública em que a grande questão que pressionava os vereadores pela aprovação, que no final, a aprovação, de acordo com o documento que eu recebi, nem cumpriu as regras do regimento interno da Câmara Municipal, mas que tinha data. que era 31 de julho e que a superintendência tinha feito um esforço para alargar um pouquinho o prazo, mas que já estava vencendo o prazo, que por isso a Câmara Municipal precisava votar, senão não seria possível mais. Aí, 15 dias depois, eu fui lá no dia 1º de agosto. Dia 15 de agosto, eu participei de outra audiência pública, em Barão de Cocais. Nessa audiência, já não tinha mais prazo. Já não tinha mais prazo. Não tinha data, não tinha data final. Ontem, eu recebi um projeto de lei de outro município, acho que foi Santa Maria do Salto. Acho que foi. Vou verificar aqui para ficar com a informação corretinha do projeto que eu recebi ontem e analisei o projeto. Projeto de lei de número 49, Santa Maria do Salto. Aí, no projeto de lei, o prefeito justifica que o prazo era 17 de agosto. cada lugar é uma informação diferente para surtir um efeito necessário de uma rápida aprovação. Aí, aqui, uma audiência está discutindo uma municipalização da capital que, com certeza, não é para 2024. Nós estamos em 2023. Tudo que foi argumentado, por exemplo, em São Gonçalo do Riabaxo é porque plano de atendimento já estava finalizando ou finalizado e que, então, tinha prazo para poder organizar. como nada foi apresentado pelo governo do Estado sobre Belo Horizonte, nós podemos entender que qualquer discussão de municipalização não será para 2024. Não é? Porque plano de atendimento já finalizou, porque servidores públicos estão indo às câmaras municipais falar em nome do governador do Estado, dando essas informações. A audiência foi toda transmitida. Então, todo o debate aqui, imagino que nós vamos ter muito tempo para debater os empates, porque não será para 2024, porque, se fosse, o prazo já estava vencendo. Porque o prazo não pode vencer para São Gonçalo do Rio Abaixo, para Santa Maria do Salto e não vencer para Belo Horizonte. O Estado é o mesmo. Os três municípios estão no mesmo Estado. Então, eu me lembrei dessa informação. Eu queria pedir a quem faz a projeção da apresentação voltar lá na apresentação do governo, porque tem uma correção que precisa ser feita. por gentileza. Vai desde o início, eu te peço quando parar. Porque, senão, o PowerPoint fica, o marketing fica com a informação que as pessoas podem se basear nelas em algum momento. Pode seguir. Pode continuar. Continua presente. Pode continuar. Aí não volta na garantia aos servidores. isso. Vamos ver na garantia aos servidores. Na coluna do meio, não é isso? A disjunção de professores especialistas e educação básica e efetivas. Lá está escrito com ônus para o Estado, mediante a anuência do servidor, pelo tempo em que permanecer o interesse das partes, preservados de todos os direitos, benefícios, incluindo IPSEG e aposentadoria. Eu quero lembrar, porque esse ponto, quando você vai discutir municipalização nas câmaras municipais, é uma questão que os vereadores, em geral, se preocupam com a situação dos servidores. E é prometido aos vereadores que os servidores ficarão até aposentar, tem gestor público dizendo isso, enquanto ele quiser, ali está melhor permanecer o interesse das partes. Então, eu quero acrescentar, nesse caso ali, que o governo do Estado pode, a qualquer momento, mudar de opinião, mesmo que tenha acordo, mesmo que esteja assinado, porque você tem uma lei, que é a Lei 7.109, que é o Estatuto do Magistério, no seu artigo 86, que vai falar que a disjunção tem validade por tempo indeterminado, podendo ser revogada por conveniência do ensino. Então, quem está prometendo a disjunção eterna até a aposentadoria, pelo tempo que o servidor quiser, o próprio governo do Estado, próximo governador, pode mudar de opinião e pode solicitar de volta o seu trabalhador que está emprestado para a prefeitura. Pode seguir, que tem outra coisa, tem uma correção para fazer, um pouquinho mais para frente. Volta aqui, volta, volta, volta. Mais isso. eu quero, para os municípios que ficam seduzidos pela ideia de uma capacitação, no último Assembleia Fiscaliza, a deputada Lohana questionou o secretário de Estado sobre essa capacitação. O secretário respondeu que ainda está em organização para ser feita. Estamos em 2021, começou o projeto, nós estamos em 2023, segundo a secretaria, essa capacitação ainda será ofertada. Isso está no relatório institucional do Assembleia Fiscaliza, por isso que eu me lembrei dessa informação. Pode passar mais um pouquinho? Aí, não, é isso que eu queria. Como efetuar a adesão? Tem a assinatura do termo de adesão junto à SRE. Eu fui na audiência em Barão de Cocás, ninguém soube explicar do governo do Estado. Eu recebi provocação, enquanto eu falava, pessoal que estava representando o governo ficava gesticulando para mim, eu não sei se eles fazem isso com todas as pessoas, ou se é uma característica exclusiva comigo, mas o termo de adesão, que é o primeiro ato, ninguém conseguiu responder. Mas o que é importante? Eu não sei se a ideia que está numerada é na ordem. A aprovação do Legislativo Municipal é o segundo passo, não é o terceiro passo. É só depois da aprovação do Legislativo que pode acontecer a absorção das matrículas acordadas. E eu quero convidar todo mundo, a deputada Lohana trouxe isso também, para ler a Lei Estadual 2778, de 1998, porque lá está escrito que a descentralização de matrículas precisa ser precedida de autorização do Legislativo. A Secretaria de Educação, o governo Zema, está tratando como se fosse só o Mãos Dadas. E aí faz terminalidade na escola, proíbe matrículas. Ao proibir matrículas, faz a terminalidade, está mandando as matrículas para o município. Qualquer descentralização de matrículas, seja ele Mãos Dadas, seja ele qualquer outro nome, se o Estado está deixando de receber as matrículas que tem a responsabilidade de receber e, portanto, está sendo absorvido pelo município, isso é descentralização de matrículas e precisa de prévia autorização da Câmara Municipal para que isso aconteça. Não é só o projeto Mãos Dadas, mas eu queria fazer essa correção que primeiro tem que ter prévia aprovação do Legislativo para depois fazer a absorção das matrículas acordadas, porque o Legislativo pode recusar. E em muito lugar está acontecendo isso. Quando eu falo que o projeto Mãos Dadas fracassou, o governo, sem querer, me ajudou no argumento. Quando disse que só 160 municípios já estariam com a aprovação da legislação, com o procedimento feito, é a minoria dos municípios que têm ensino fundamental. Então, tem muita Câmara Municipal rejeitando a adesão ao Mãos Dadas. Então, acho que essa é uma informação, já que essa audiência acabou virando disputa de marketing sobre o projeto Mãos Dadas, vamos trazer as informações corretas. Eu vou passar agora as considerações. Vamos ouvir o Fórum Estadual de Educação. Quem está representando aqui o Fórum Estadual Permanente de Educação, que é o FEPENG, é a Clarice Barreto Linhares, para trazer suas contribuições sobre a municipalização no município de Belo Horizonte. Boa tarde. Já passou do meio-dia, acho que... Boa tarde. eu queria primeiro cumprimentar a mesa aqui, e faço isso através das deputadas Beatriz Serqueira, Lohane e Macaê Varisto, que muito nos orgulham aqui nessa casa. Meu nome é Clarice, eu sou membro do FEPENG, ocupo a cadeira do Simpro Minas, no FEPENG, estou aqui representando a professora Annalise, que é a nossa coordenadora, a professora Annalise encontra-se, no momento dessa audiência, ela encontrava-se na sala de aula, ela é professora da FAI UFMG. Então, me pediu, nós temos um regime de compartilhamento, de representações dentro do FEPENG, ela me pediu para vir aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, cumpre a gente focar essa bandeira do Mãos Dadas, que está sendo colocada pelos trabalhadores da educação, Mãos Dadas com quem? Essa é a primeira pergunta que nós, como representantes do FEPENG, a gente se fez, porque para a gente fazer um projeto intitulado Mãos Dadas, a gente tinha que envolver toda a comunidade escolar para poder participar dos debates. O FEPENG entende que um projeto deste, dessa monta, que envolve tantos atores, principalmente trabalhadores em educação e a comunidade de pais e alunos, isso tem que ser debatido, não pode vir de gabinete e ser implementado, isso tem que ser debatido com a comunidade e com os diversos órgãos pertencentes à educação de Minas Gerais, inclusive os consultivos, os deliberativos, como os conselhos e o próprio Fórum Permanente Estadual de Educação. A gente percebeu essa verticalização do projeto e da implementação desde 2001, desculpa, 2021, quando foi anunciado o projeto, o FEPENG já se reuniu virtualmente e a gente já elaborou um nosso, parecer, o nosso entendimento a respeito. Quando a gente traz a LDB para dentro do debate, a gente tem que ter a interpretação de que a LDB fala de regime de cooperação, colaboração, e não de regime de exclusão de responsabilidade ou de exclusividade de competência. Então, a gente tem que ter esse norte do regime colaborativo de fato e de trazer para si também a responsabilidade do pleno funcionamento do sistema de educação. tendo em vista que esse projeto atinge os trabalhadores de forma muito cabal, alguns podendo ficar desempregados, como é o caso dos designados, e também atinge os estudantes, que faz alguns buscarem, tentar buscar vagas fora da sua comunidade, deixando pais aflitos, preocupados e sem condições inclusive de fazer essa busca, levando ao possível abandono e à evasão escolar. Essa é uma preocupação bem grande do FEPENG. E Belo Horizonte não foge a essa lógica. Como eu represento um coletivo, eu não estou aqui falando por mim, eu estou falando pelo fórum, existe um texto elaborado pelo fórum que estou representando, aprovado na nossa reunião de pleno. Eu queria pedir à deputada Beatriz Serqueira que me concedesse a permissão de ler o texto do FEPENG, para não incorrer no risco de falar opiniões pessoais. Vou ler aqui o consolidado de um pleno. Projetos mãos dadas, municipalização, privatização e fechamentos de escola. epígrafe. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Darcy Ribeiro. O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, vem a público manifestar repúdio à proposta do governo de Minas Gerais consubstanciada no projeto das mãos dadas, que, em suma, propõe a transferência de responsabilidade pelas matrículas dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, que hoje estão sob a gestão estadual para as redes municipais. Mais uma vez, estamos tratando da municipalização do ensino fundamental, questão que, na sua origem, afeta milhares de famílias e relaciona-se a diferentes aspectos da gestão educacional, escondida através da concepção de um Estado mínimo que transfere parte dos serviços para a esfera privada, haja vista o projeto Somar, não é, gente? Tornando-se apenas órgão regulador, enquanto os que continuam sob sua tutela são municipalizados. Assim, saltam os olhos a complexidade do tema e a atitude arbitrária e antidemocrática do governo estadual ao propor esse projeto, negando-se ao debate que envolve os principais atingidos pelas medidas, a saber, as comunidades escolares. Essas sequer foram consultadas sobre as mudanças propostas. está, portanto, evidenciado que a estratégia empregada pelo Estado para evitar o diálogo com esses principais atingidos foi não apresentar e ou consultar previamente as comunidades escolares, pais, mães responsáveis legais, estudantes, pessoas trabalhadoras em educação, acerca da proposta, seus termos e, assim, encobrir os impactos que o processo pode causar na vida de toda a sociedade a saber. Na perspectiva das pessoas trabalhadoras em educação, há uma série de temores sobre o impacto da rede estadual, pois a possibilidade de adjunção não dá garantia que o profissional terá vaga no local em que está lotado atualmente, além do problema colocado pela deputada Beatriz Serqueira, podendo os profissionais serem removidos de seus atuais locais de trabalho ou mesmo ficarem sem emprego. Além disso, profissionais designados da rede estadual lotados nas escolas municipalizadas, terão seus contratos imediatamente rescindidos, ou seja, estarão desempregados, se somando aos cerca de 13 milhões de desempregados já existentes em nosso país. O fechamento das escolas prejudicará estudantes, pais, mães e responsáveis legais que residem na localidade onde houver uma escola municipalizada, pois serão obrigados a procurar vagas em escolas distantes dos locais onde moram muitas vezes. essa medida poderá levar ao aumento das taxas de abandono e evasão escolar, já tão aumentadas em função da não observância do governo estadual quanto às necessidades de estudantes para cumprir ensino remoto emergencial. Além disso, a municipalização do ensino implica em sérias rupturas na comunidade escolar e afronta um direito básico dos estudantes e de suas famílias que é o acesso à educação de qualidade. E, por fim, ainda descumpre os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, que prevê o acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência, inciso 5º, artigo 53. Assim, fica evidente que a adoção do projeto de mãos dadas potencializa o sucateamento do direito à escolarização dos estudantes, a ausência do diálogo com as famílias e a progressiva destruição das carreiras dos servidores do Estado de Minas Gerais. Conforme estabelecido no projeto Mãos Dadas, o processo de municipalização assume um caráter eminentemente desestatizante, esquecendo aspectos importantes como compartilhamento do poder e da responsabilidade, a cooperação e a gestão compartilhada, a necessidade e a possibilidade local para assumir incumbências que integram a gestão do sistema de ensino. É necessário salientar ainda que a municipalização do ensino fundamental não é assunto de gabinetes, não é para ser tratada burocraticamente por quem está distante da realidade dos estudantes, de suas famílias e dos professores. É um assunto para ser debatido, analisado e solucionado com a efetiva participação de todos, uma vez que os interesses são os da maioria dos atingidos. assim, conclamamos que, no caso de Belo Horizonte, o governo do Estado de Minas retire a oferta do projeto Mãos Dadas até que seja feita ampla discussão com os atores aqui da cidade de Belo Horizonte sobre o mesmo. Que a Prefeitura de Belo Horizonte não se comprometa com o aceite do projeto Mãos Dadas até que seja feita ampla discussão sobre o mesmo. Que a Câmara Municipal de Belo Horizonte abra um processo amplamente divulgado de audiências públicas para a realização de discussão aprofundada sobre o assunto. Que o Conselho Municipal de Educação divulgue e participe ativamente do processo de audiências públicas para a realização de discussão aprofundada sobre o mesmo, chamando-o onde as câmaras não o fizer. Onde a Câmara não o fizer. O Conselho de Direito das Crianças e do Adolescente participe efetivamente dessa discussão. Os conselheiros do Fundeb participem efetivamente dessa discussão. O Ministério Público se envolva no debate resguardando os direitos da escolarização de nossas crianças e adolescentes de Belo Horizonte. As associações de pais e mães responsáveis legais cobrem do poder executivo, do legislativo e do judiciário a participação efetiva das comunidades escolares para a realização de discussão aprofundada sobre a implementação do projeto Pãos Dadas em Belo Horizonte. Sigamos cumprindo nossas atribuições e contribuindo para que a educação pública ofertada em Minas Gerais seja gratuita, laica, democrática, inclusiva, de qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação e em oposição às desigualdades, em fim, emancipadora. Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Clarice, muito obrigada pela presença, participação. Caso você possa nos enviar esse documento em PDF para que nós possamos colocar como material dessa audiência. Claro, não, eu só... Obrigada, deputada. Eu queria só colocar o fórum à disposição. Nós estamos disponíveis para reunir com trabalhadores da educação, com o legislativo, com os pais, com o governo, inclusive, porque a gente, como é o caso de Betim, que vai ser relatado em breve, já fizemos diversas reuniões e já estamos cientes de vários dos problemas que aconteceram com essa questão da municipalização. Então, o Fórum Estadual Permanente de Educação do Estado de Minas Gerais está à disposição da comunidade escolar para tentarmos chegar a um entendimento com o governo do Estado. Muito obrigada, gente. Então, nós que agradecemos. Agora sim, não é? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Eu quero passar agora as considerações da Flávia Silvestre, a Flávia é diretora do SIN de Rede, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal. Flávia, agradecer a sua presença e te passar para as suas considerações sobre a municipalização em Belo Horizonte. Boa tarde, companheirada, boa tarde, todas e todos. Eu sou Flávia, sou diretora do SIN de Rede, e estou aqui com uma lista dos problemas que esse processo de municipalização acarreta na Rede Municipal de Belo Horizonte. Mas vou começar falando um pouquinho também sobre uma questão que já foi colocada aqui pela deputada Beatriz, também agora pela Clarice, que é a ausência de transparência nesse processo. Nós do SIN de Rede não temos qualquer informação que seja realmente importante nesse sentido. Muito me assusta a apresentação do representante do governo de Minas aqui, que, como a deputada já falou, não traz também qualquer informação com relação a esse processo. E também a fala do secretário de Educação, que não esclareceu nada nesse sentido. Nós enviamos um ofício, já tem quase um mês, solicitando informações, e ontem recebemos uma resposta via ofício, assinada pelo prefeito FUAD, em que ele diz que esse processo inicial é uma pesquisa ativa. Apenas isso. Ele não responde mais nada. Nós não sabemos quantas escolas estão sendo realizadas essa pesquisa, nós não sabemos qual é a intencionalidade da pesquisa, nós não temos qualquer informação sobre o que está sendo organizado pela Secretaria de Educação nesse sentido. Por fim, no ofício, eu até anotei, que ele ressalta que os estudos devem envolver os estudos, não o processo, os agentes da comunidade. Isso, gente, está de longe sendo realizado. As pessoas sequer sabem que isso está acontecendo, e é exatamente o que a Clarice colocou aqui. Não tem qualquer envolvimento da comunidade nessa pesquisa ativa, que é o que o prefeito FUAD diz estar fazendo. Ao contrário do que foi colocado no e-mail, nós vemos recebendo inúmeras denúncias de que as escolas estão sendo visitadas e que acordos estão sendo fechados. que tipo de acordo está sendo fechado? Nós não sabemos. Nós sabemos que tem uma escola lá na Serra que atende alunos com deficiência, que, teoricamente, já está colocada como municipalizada. Nós temos informação que três escolas na região norte também já estão colocadas como municipalizadas. E são várias informações não oficiais que vão chegando também como forma de denúncia, porque, como foi muito bem frisado por várias pessoas, e o representante do governo deu uma demonstração clara de que não existe diálogo, de que existe propaganda, e olhe lá quando isso acontece. Então, esse é o primeiro problema. A ausência de transparência, a ausência de diálogo com a comunidade e com o sindicato, nós não precisamos sequer citar. O outro problema que nós viemos colocar, devido, inclusive, à ausência de informações, é o impacto no orçamento municipal que essa municipalização pode acarretar. E foi muito bem colocado aqui pelo Diego, do Diese. Esse impacto apresentado aqui pelo Diese é a partir de suposições, porque nós também não conseguimos pensar sem que tenha qualquer projeto apresentado para nós. Eu até percebi que o secretário apresentou para a Beatriz um projeto, um relatório, algo desse tipo, mas para nós, do sindicato, não foi apresentado, mesmo já perguntando em outras reuniões e sendo o ponto da nossa próxima reunião do dia 28. Então, isso é muito importante para nós. Importante por quê? Porque nós somos uma categoria que sequer recebe o piso. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte usa uma conta a partir de uma tal proporcionalidade em que ela se recusa sequer a pagar o piso para os trabalhadores em educação da rede municipal. quando o piso, a partir dessa proporcionalidade, está menor, ela ainda faz pior, ela diminui os níveis da nossa carreira. Então, é muito difícil para nós pensar em um projeto tão grande que é a carretaria num aumento financeiro tão grande também quando nós vivenciamos a recusa do pagamento do piso pelo prefeito Fuad, assim como foi feito pelo prefeito Alexandre Calil. E, ainda nesse ponto, eu vou entrar numa questão que é muito importante. Eu cheguei a tirar a foto aqui, mas tirei da minha foto, que é a educação infantil na rede de BH. A gente pôde ver pela apresentação que Belo Horizonte não atende 100% das crianças de zero a cinco anos. Ela está muito aquém de fazer esse atendimento. e esse atendimento, quando ela realiza em 80% de 3 a 5 e 40% de 0 a 3, se eu não me engano, pelos dados que foram apresentados, ele está sendo realizado cada vez mais de forma precarizada. E essa audiência pública que hoje é importante, inclusive, para nós denunciarmos a política de educação integral na educação infantil que está hoje substituindo docente por estagiários e monitores. Então, quando a prefeitura pensa em municipalizar escolas, ela finge não lembrar de um problema central que a gente está enfrentando, que é deixar nossas crianças de zero a cinco anos com estagiários e monitores. Essa é a política da educação infantil que vem sendo destruída há anos pelo Calil e continua sendo destruída pelo FUAD. Todos nós que somos professores aqui e professores sabemos o que isso significa na prática. Crianças sendo atendidas por estagiários. E, se a gente precisar, a gente vai fazer um videozinho igual o Diego fez, com os inúmeros relatos que a gente tem dos absurdos que estão acontecendo nesse espaço. Então, esse é só um dos grandes problemas que a gente apresenta aqui para vocês e que eu tenho certeza que muitas pessoas nem sequer sabem o que está acontecendo. Outro problema que eu gostaria de colocar para a gente pensar se essa prefeitura realmente tem condições de abarcar um projeto dessa grandiosidade é a precarização do atendimento. Hoje, a gente vive um processo de adoecimento constante que é reflexo dessa precarização. Precarização é essa que agora se apresenta inclusive numa proposta de contratação de professor temporário. Nós, da Rede Municipal de Educação, somos contra esse projeto que, além de precarizar no dia a dia das escolas, tornar o nosso dia a dia mais difícil do que ele já está ultimamente devido a essa política implementada há anos pelo governo, é um projeto neoliberal que quer economizar na educação. É só esse o objetivo de contratação de professor temporário. Porque sabe quem está de mãos dadas agora, nesse momento, gente? É o Zema e o Fuad. Não tem mais ninguém que esteja de mãos dadas para precarizar o ensino, para implementar a política neoliberal na educação e para fazer propaganda de coisas que não acontecem na realidade. Hoje, a gente vê Zema na tentativa de privatizar a educação pública e, em especial, o ensino médio, mas o Fuad já fez isso e faz há muitos anos na educação de Belo Horizonte, com a contratação de OSCs que substituem professores, com a transferência do atendimento da educação infantil para as creches conveniadas, que, se aquele estudo fizer um detalhamento, vai aparecer que, hoje, 90% das crianças ou mais, porque eu não sei ao certo, de zero a três anos são atendidas por creches conveniadas. Isso, gente, porque Calil, há dez anos, fez um acordo que iria substituir esse atendimento aos poucos pela rede própria e, no seu governo, ele não construiu nenhuma EMEI, nenhuma, enquanto os contratos com as creches conveniadas ficam cada vez maiores. Se você abrir hoje no DOM, vai ter alguém que está sendo... Desculpe, Beatriz, eu não sei meu tempo. Pode seguir? Eu não sei meu tempo, estou falando. Pode concluir, pode falar. Se vocês olharem no DOM aqui, hoje vão ter várias creches conveniadas realizando parcerias através da lei que possibilita que elas sejam conveniadas sem qualquer leilão ou qualquer fiscalização do serviço público. Bom, gente, é isso. Por fim, eu queria só colocar uma questão que me preocupa muito e que tem um pouco a ver com esse processo de municipalização, inclusive, que é o projeto da escola integrada no município. Pensar em municipalização é pensar no atendimento integral dessas crianças que seriam atendidas por Belo Horizonte? Por que estou colocando hoje? Por que isso? Porque hoje esse projeto já não atende as crianças do jeito que deveria atender. A escola, hoje, em Belo Horizonte, ela funciona apenas na integrada como lugar de contenção social. Por quê? Porque não tem mais docente fazendo parte desse processo. Temos uma discussão longa sobre isso, que, em outro momento, podemos até colocar que é uma coisa que nos interessa muito, mas que faz parte dessa política neoliberal que está sendo implementada tanto pelo FUAD há muito tempo, já quando era vice do Calil, e também está sendo implementada pelo Zema, e que eu acho que é obrigação de nós tentar barrar, porque, via diálogo, é muito difícil avançar com esses governos. É isso, gente. obrigada. Flávia, nós que agradecemos. A gente vai lembrando das coisas aqui, estou lembrando dessa faixa de Santa Margarida no debate sobre a municipalização de Belo Horizonte, são cidades diferentes, mas eu me lembro que eu atendi no início do ano o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que veio com um abaixo-sinado de pais da comunidade, se não me engano, para que a escola estadual ofertasse o ensino médio regular. Nós aprovamos esse requerimento aqui na casa, já que Santa Margarida teve a nossa atenção, com um cartaz aqui, era importante que a Secretaria de Estado da Educação olhasse os interesses da comunidade escolar, porque o que estava acontecendo naquele momento na escola não era o desejo da comunidade escolar. Vou pedir até para resgatar esse requerimento, já foi aprovado aqui, para que a gente possa reforçá-lo, às vezes até resolver a situação e mereça uma nova faixa, mas, se não, eu vou ler para ficar o alerta para que essa situação de Santa Margarida possa ser solucionada. Veja aí para a gente o requerimento. eu vou passar agora para a contribuição. Você quer falar agora? Não, eu vou para os convidados primeiro, vou terminar os convidados, eles não terminaram ainda, Tem mais dois convidados. Eu vou agora convidar a Poliana Camargos, que é diretora da Escola Estadual Sarah Kubitschek, para que ela também faça a sua contribuição ao debate. Tem mais ainda? Tem a Denise, o Luiz Fernando? Ei, gente, boa tarde. Eu queria, primeiro, acho que está muito baixo, não é? Não vou falar pertinho, que ele vai ajustando. É, desculpa, não sou muito fã dessas coisas aqui, não. Mas eu queria agradecer muito o convite para estar aqui, essa oportunidade de ser ouvida. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses convites, a gente, acho que isso faz muita diferença. E eu preparei esse texto ontem à noite, quando eu cheguei do trabalho, porque, como eu disse, essa posição não é muito confortável para mim. Então, eu vou pedir licença para ler o que eu preparei, porque eu acho que, se eu ler, eu não vou esquecer de dizer nada, eu não vou deixar que as minhas emoções tomem conta e aí a memória vai embora com a emoção. E eu vou pedir licença novamente, porque eu acho que eu vou no caminho inverso do que foi apresentado até aqui. Eu não vou falar de números, porque eu sou historiadora, eu sou pedagoga, a minha ciência é humana, então, eu vou falar de gente. Eu fui convidada para falar sobre a visita realizada por uma agente da prefeitura no dia 14 de julho na minha escola. Mas, antes disso, eu gostaria de contar um pouquinho da minha trajetória para que vocês me conheçam e para que o que eu vou dizer a seguir faça um pouco de sentido. Eu sou de Conselheiro Lafayette, que foi citado no vídeo, e, quando eu estava na quinta série, eu mudei de escola. Eu estava com nove anos, quando eu tive a minha primeira aula de história com a Kátia. Ela era uma mulher assim, eu olhava para ela e ficava deslumbrada com o conhecimento, com tudo que ela era. E aí, para além dessas aulas, ela tinha uma postura muito bonita, muito altiva, e as aulas dela eram incríveis. E logo nos primeiros dias de aula dela, eu olhei e falei que eu quero ser igual àquela mulher ali. Obviamente, eu nunca cheguei a 1,80m, mas eu busco, a Kátia me inspira todos os dias. Então, desde que eu tenho nove anos, quando alguém me perguntava o que você vai ser quando crescer, eu sabia que o meu destino ia pertencer à escola, que eu faria faculdade de história e que eu seria professora. Eu costumo dizer que eu gostava tanto da escola que eu escolhi uma profissão para nunca mais ter que sair de lá. E aí, cá estou eu, quase dez anos depois de ter entrado pela primeira vez como regente de aula numa escola estadual no município de Ouro Branco. Eu continuo apaixonada como eu estive desde o primeiro dia, e ainda que eu saiba que eu não vou mudar o mundo, eu sigo esperançosa, Dinete, que eu seja capaz de mudar pelo menos o mundo das minhas crianças, porque elas são minhas lá na escola enquanto elas estiverem lá com a gente. Eu estou contando isso tudo porque essas histórias têm profunda relação com o que me trouxe até aqui, hoje. Eu estou na direção há pouco mais de um ano, eu fui indicada quando o nosso diretor assumiu a direção em outra escola, e no final do ano eu fui eleita e reconduzida agora em janeiro. E eu fui convidada porque eu estou na direção da escola, e a minha escola só atende anos iniciais, e por isso é público-alvo do projeto Mãos Dadas em Belo Horizonte. Eu aceitei o convite não porque eu estou diretora, uma vez que esse é um cargo comissionado, mas porque eu sou uma trabalhadora da educação e o meu compromisso e amor pela minha comunidade me movem a todo instante. E é como trabalhadora da educação e não como diretora que eu decidi falar hoje. Então, antes de prosseguir, eu preciso deixar claro que eu não vim falar de políticos, mas de política, porque políticos são passageiros, mas as políticas continuarão afetando as nossas vidas, independentemente de quem esteja ocupando o poder público. A nossa vida é pura política. Para Aristóteles, de forma extremamente simplificada, a ética era a ciência que visava a felicidade individual das pessoas na polis, enquanto a política tratava da felicidade coletiva da sociedade. Por isso, estar aqui ocupando esse lugar e podendo falar para vocês é, para mim, um compromisso ético e político, porque representa tudo o que eu acredito como ser humano e tudo o que eu espero para a nossa sociedade. Nós fomos visitadas pela prefeitura no dia 14 de julho para uma vistoria do espaço físico. Eu vou dizer porque eu digo vistoria. Na semana anterior, a gente recebeu uma ligação agendando o horário. Isso foi na quinta-feira, se não me engano. Elas queriam marcar a reunião na terça-feira. Eu não estaria presente porque eu ia me deslocar para o encontro gerencial da metropolitana. E aí agendei. Falei, olha, sexta-feira eu já estou de volta à escola, vocês serão muito bem recebidos lá e eu espero vocês. E, assim, a gente não foi comunicado do assunto, mas a gente também não é inocente, a gente sabia que provavelmente seria sobre a municipalização. A prefeitura não ia ligar para a gente para dar parabéns. Então, a gente já esperava que fosse isso, mas não chegou nada que nos desse a segurança de que seria sobre isso. No dia, eu esqueci o nome dela, eu peço perdão, mas no dia marcado a gente não teve reunião. A moça chegou, ela fez uma série de perguntas, ela respondeu a um questionário que era para ela, ela tirou fotos e ela me disse uma coisa tentando, acho que tentando me tranquilizar, o que obviamente foi em vão. que ela acabou dizendo que se a minha gestão fosse boa, que a prefeitura podia continuar comigo, mas que pelo espaço físico da escola, o acordo de municipalização talvez nem fosse acontecer, porque a gente não atendia os requisitos solicitados pela prefeitura. nossa escola tem seis salas, é uma escola muito pequenininha, é o meu mundinho, e nós não temos salas ociosas e nós atendemos a 300 crianças. Então, no processo, se a gente pensar em educação integral, metade dessas crianças ficariam sem atendimento, porque a gente trabalha nos dois turnos, a gente só tem seis salas, então a gente trabalha 150 de manhã e 150 da tarde. Numa educação integral, num ensino integral, isso não seria possível. Mas o que me preocupou e o que me preocupa não é a prefeitura gostar de mim, porque eu não sou servidora pública municipal, eu sou uma servidora pública estadual. E eu escolhi esta rede de ensino para trabalhar e não as outras. E eu garanto a vocês que eu vou desempenhar o meu trabalho buscando excelência e qualidade em qualquer lugar que eu esteja. Eu amo a minha profissão e eu amo a educação. A educação, para mim, não é o que me restou na vida, mas o que eu escolhi e o que eu escolho todos os dias porque eu acredito no seu poder transformador. Desculpa, talvez eu chore. Eu conheço a minha equipe e eu tenho certeza de que elas também seguirão cumprindo o seu compromisso com as nossas crianças e com a educação. não se trata de competência, se trata de história, de vínculo, de vida real. E aqui, eu vou deixar a minha emoção tomar conta porque, como professora, apesar de não estar na sala de aula há algum tempo, porque no Estado eu sou especialista de carreira, não estou na sala de aula mais, mas eu fiquei muito ofendida com a fala daquela mãe no vídeo, porque ela falou assim, agora está ótimo, tem para casa. Eu sinto muito que a experiência dela talvez não tenha sido boa, mas um vídeo que diz sobre isso é dizer que as pessoas não trabalham. E se qualquer dia que você for em uma escola, você sabe, você vai ver que as pessoas trabalham e trabalham muito, trabalham muito mais do que deveriam, inclusive, dão muito mais do que deveriam se a gente for pensar no plano de carreira. É professora da educação dos anos iniciais que compra EVA, que compra caderno, e aí você fala, mas não precisa, aqui na escola tem. Ah, não, mas eu quero, sei lá, imprimir colorido tudo para os meus alunos. Você fala assim, mas aqui na escola a gente vai fazer, mas na escola não dá conta de fazer tudo e traz de casa e imprime em casa e faz lembrancinha, então, assim, vocês me desculpem em deixar a minha emoção falar mais alto, mas, assim, eu acho que é uma ofensa muito grande a todas as professoras que se dedicam e se dedicam demais dizer que agora está bom porque tem para casa. Eu acho que, assim, talvez lá não tivesse, a minha escola, por exemplo, só não tem para casa sexta-feira. Então, eu acho que é uma generalização perigosa e desrespeitosa com todos os profissionais que estão dentro da sala de aula. Voltando para o meu texto, falando de história, no dia 6 de setembro do ano que vem, nossa escola vai completar 50 anos como escola estadual Saracubixeque Itamaraty. Nós temos gerações de famílias como egressos e estudantes. É muito bom ouvir pais e avós quando vão lá fazer as matrículas contando as suas experiências na escola. E eles ficam incrivelmente felizes falando assim Ah, meu filho vai estudar na mesma escola que eu, no mesmo lugar, aquela sala, essa sala aqui, eu estudava aqui com a professora tal. Nós temos raízes e laços muito profundos com a nossa comunidade escolar. E nós precisamos que isso seja levado em conta. Nós atendemos, como eu disse, atualmente, mais ou menos 300 crianças e nós possuímos 40 servidoras em exercício. Nós temos dois homens, mas como eles são a minoria, eu tratarei como servidoras, porque nós somos 38 contra 2. Mas eles são ótimos também. Estamos aqui há anos. Nós somos arrimos de família. Somos famílias inteiras que se organizaram e se organizam e organizam suas vidas em torno da nossa escola. Nós pertencemos a esse lugar e nossos vínculos com as famílias não podem ser medidos em números, mas cuidamos umas e uns dos outros porque temos os mesmos objetivos, que é o melhor para as nossas crianças. Pensando nisso, eu quero tratar de um ponto que eu acredito ser de extrema importância, que é a inclusão das crianças que necessitam de atendimento especializado. Quando eu era professora na rede privada, muitas vezes eu passei por momentos em que possibilitar essa inclusão era desgastante num nível que era desumano com nós que estamos na sala de aula. E agora, como gestora, que atualmente atende... Nossa escola tem 15 crianças que são público-alvo da educação especial. Numa escola que tem 300 alunos, é muita coisa. E graças a Deus que elas estão lá, porque elas são maravilhosas. Eu posso afirmar que muitas dessas famílias que nós acolhemos tiveram experiências muito negativas em outras redes e encontraram na rede estadual de ensino o apoio que necessitavam. Eu trago a questão da inclusão porque é sabido que em muitas redes municipais de ensino não há uma professora de apoio habilitada, devidamente habilitada, como há na rede estadual. Mas sim monitores, estagiários, mediadores que até possuem uma capacitação, mas que não possuem aquele conhecimento que na hora de uma crise de uma criança que tem um autismo mais severo, por exemplo, vai dar conta de lidar tão bem com a situação. E por mais que as crianças que são público-alvo da educação inclusiva sejam a minoria dos alunos que nós atendemos, eles são tão importantes quanto qualquer outra criança. e me preocupa muito o atendimento que será ofertado a essas crianças porque elas merecem uma educação de qualidade e uma educação especializada para ajudá-las a se desenvolverem. Porque elas se desenvolvem no tempo delas, mas elas fazem coisas incríveis e isso precisa ser falado. E as professoras também. As professoras conseguem coisas com essas crianças que a gente... Vocês viram que eu sou muito emotiva. Eu choro diariamente, praticamente, lá na escola, porque, às vezes, é um menino que não conseguia guardar uma letra, começa a ler. Uma criança que... Esse é um caso real mesmo. Uma criança que está com a gente há três anos, nunca comeu uma comida da escola esse ano, bateu um prato de tropeiro. É um vínculo que a gente cria com essas crianças que vai além da carreira, da profissão, da obrigação do trabalho. E aí, eu peço gentilmente que vocês não as excluam dessa equação no momento de implementarem ou não esses processos. Nós sabemos que a LDB prevê que o ensino fundamental deva ser ofertado prioritariamente pelo município. Mas como políticos que fazem política e devem atuar para o bem coletivo, eu estou aqui hoje pedindo a vocês que se lembrem que por trás de cada número em cada planilha há uma vida inteira que vai estar sendo afetada. Nós somos servidoras públicas estaduais e possuímos nossos números de MASP, mas nós não somos um número. Nós somos pessoas reais que se levantam todos os dias e se deslocam para a nossa escola e trabalham, se envolvem com os processos de ensino-aprendizagem e buscam transformar o mundo das nossas crianças pela educação. Retomando o início da minha fala, eu gostaria que vocês entendessem o poder que o vínculo entre todas as servidoras da escola, porque as ASBs, ATBs, docentes, todos são educadores dentro daquele espaço. E esse vínculo entre a gente e a comunidade, isso é muito poderoso. Eu nunca mais tive contato com a minha professora Kátia. Eu nem sei se algum dia ela soube da importância que ela teve na minha vida, mas aquela mulher mudou a minha vida para sempre. Eu tive outros professores que me inspiraram a concretizar o meu sonho de ser historiadora, mas foi a Kátia que fez todo o meu mundo particular se transformar. E é esse sentimento que eu gostaria que vocês entendessem, porque a educação só transforma o mundo porque é feita por essas pessoas que inspiram e acolhem. Uma das coisas que a pandemia... Ai, gente, desculpa. Vou beber uma água. Uma das coisas que a pandemia me ensinou foi que a educação precisa de presença, principalmente para a faixa etária que a gente atende. Em 2020, eu fiz uma pesquisa em uma escola particular daqui de Belo Horizonte com estudantes do primeiro ano do ensino médio e nas entrevistas individuais coletivas, nas entrevistas individuais online, porque a gente estava em isolamento social, todas as participantes e os participantes, quando foram perguntados sobre o que mais sentiam falta na escola, relatavam que o contato com a professora fazia falta, que até a forma como ela chamava a atenção, oh, fulano, está dormindo, acorda, isso fazia falta até no momento da aula. E se para a gente, adultos, se para esses meninos e meninas adolescentes isso fazia diferença, imaginem para as crianças que a gente atende de seis a onze anos, o como a nossa presença é importante. Em nossa escola, foi evidente que as alunas e os alunos que retornaram assim que foi liberado se desenvolveram muito mais e muito mais rapidamente que aqueles que só voltaram com o retorno obrigatório. a gente sabe que a gente não dá para culpar a pandemia por tudo, mas ela é culpada de muita coisa e a gente sabe que as crianças estão tendo dificuldades até hoje, nós adultos também estamos tendo dificuldades até hoje, mas as crianças que retornaram quando foi liberado e a gente trabalhava em bolhas, elas, no final do ano, elas tinham se desenvolvido mais, elas tinham perdido menos do que aquelas que só retornaram em novembro quando o retorno foi obrigatório. Eu repito, educação precisa de presença e eu tenho muito orgulho da equipe com a qual eu trabalho. Jorge. Porque, mais que dar aulas, elas acolhem as crianças e as famílias, elas trabalham juntas em prova do desenvolvimento de cada estudante e fazem a diferença no nosso mundinho chamado Escola Estadual Sára Kubitschek Tamaraty. Nossa história está sendo escrita em conjunto com a nossa comunidade há quase 50 anos e eu posso garantir que ela é uma história de sucesso, não só pelos bons índices de avaliações externas, porque nós temos isso também, mas principalmente porque os afetos ultrapassaram os anos e continuamos valorizando nossas relações humanas, fortalecendo a cada dia o nosso vínculo com nossas crianças, nossa equipe e nossa comunidade. Por isso, e para finalizar, eu gostaria de fazer um apelo. Antes de autorizarem ou iniciarem qualquer processo para municipalizar nossas escolas, nos conheçam. Nós valemos a pena. Conheçam nossos projetos, conheçam nossa comunidade, nossa história. Lembrem-se que por trás de cada Másp, existem pessoas reais fazendo seu trabalho com compromisso e dedicação. Nos conheçam para que se a municipalização for mesmo uma medida que seja do interesse das comunidades afetadas e que traga realmente um bem coletivo para a nossa população, que nós, servidoras públicas e estaduais, possamos ser acolhidas e respeitadas como ensinamos todos os dias nossas crianças. Por favor, nos conheçam antes de decidirem sobre os nossos destinos. muito obrigada. Poliana, nós que agradecemos a sua necessária e importante participação. Eu posso te dizer que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia vai conhecer a escola. Está bem? Nós vamos conhecer, vou apresentar um requerimento de visita técnica para que a Assembleia Legislativa conheça esse importante lugar que faz tanta diferença e tão importante na vida das pessoas. Então, agradecer a sua contribuição, sua possibilidade de estar conosco. Se te serve de consolo, eu choro, aqui eu choro até no plenário. muitas vezes. Porque o choro faz parte de como o nosso corpo reage ao que nós estamos vivendo. Então, suas lágrimas são muito bem-vindas, acolhidas. E quero dizer que nessa luta em defesa da escola estadual e de tudo que ela representa, vocês não estão sozinhos. podem contar aqui com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. E eu quero te dizer que eu sinto muito que tenha sido a Secretaria do Estado da Educação a veicular esse vídeo, depreciando uma rede para justificar a municipalização. Porque esse vídeo foi apresentado pelo governo do Estado, institucionalmente durante a sua fala. é que eu sinto muito, sinto muito, para o governo achar que é preciso esse argumento em um debate sobre municipalização. O governo ficou bem menor aqui hoje com esse comportamento, entre outros. Eu lamento muito. Se eu tivesse poder como presidenta da comissão, eu, inclusive, nem deixaria que esse vídeo ficasse exposto. mas, como nós temos limites e eu respeito os meus limites, eu não posso fazer isso. Mas talvez seja até pedagógico que um vídeo da Secretaria de Estado da Educação com esse conteúdo fique lá mesmo para a gente conhecer como é que a secretaria se comporta em relação à sua própria rede estadual, à sua própria escola. É uma secretaria que não protege os seus, que não cuida dos seus, que, para justificar que o que está fazendo está bom, tem que depreciar a sua própria rede, o seu próprio trabalho. Isso foi bem doloroso mesmo. Eu acho que vale a pena também nós fazermos uma audiência pública específica para debater a importância da política de inclusão, das professoras de apoio e os impactos dessa política com a municipalização. Nós vamos propor também. Porque esse debate é invisibilizado nas câmaras municipais. As prefeituras não estão preparadas, não farão investimento. Onde tem? Muitas vezes tem monitor precarizado que ganha salário mínimo para 40 horas de trabalho, que é isso, inclusive, já foi trazido aqui à comissão, sem que tenha um investimento em formação de nível superior, sem que seja exigida uma formação. Quando eu estive em Barão, de Cocais, essa semana, eu visitei a escola. visitei Lohana, Macaé, visitei uma escola, toda florida, a escola que o governo do Estado quer entregar para o município. A escola é tão bem cuidada, da horta comunitária, você anda pela escola, você só vê flores. É tão pertencimento que a comunidade tem que ninguém arranca uma folha do jardim. E aí eu visitei a sala de recurso e conversando com as professoras, conversando, conversando com as professoras, uma professora me mostrou o portfólio, a pasta de cada aluno que ela atende, aluno com deficiência que ela atende, e todo o trabalho. E o governo Zema quer pegar isso e jogar para uma prefeitura que não tem professora de apoio. Assim, que é para o ano que vem, todo mundo. jogar para a prefeitura que não tem professora de apoio, que não tem proposta de ter uma política de inclusão com professora de apoio e nem com sala de recurso. Vi cada página me mostrando, inclusive vou apresentar uma solicitação à secretaria, porque tem situações que não são reconhecidas pela secretaria para professora de apoio, eu vou propor. Mas, enfim, é um trabalho de excelência que vai ser desenvolvido pela escola estadual e que está cabendo ao sindicato, à comissão de educação, fazer a defesa das escolas estaduais que o governo do Estado quer desconstruir. Nós vamos agora ouvir a professora Denise Romano, que é professora, coordenadora geral de SINJUT, que vai falar, então, também sobre os impactos da municipalização aqui em Belo Horizonte. Bem-vinda, Denise. Obrigada, deputada Bia, companheira. muito obrigada pelo convite, cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa da deputada, cumprimentar a minha companheira de representação aqui, represento os trabalhadores da rede municipal de BH, a Flávia, cumprimentar o secretário de educação de Belo Horizonte e a equipe da secretaria do Estado da Educação. E saudar com muita... com muito compromisso os companheiros da rede estadual, da direção do sindicato, das subsedias de Belo Horizonte que estão aqui conosco acompanhando esta audiência e os trabalhadores que também nos acompanham e trabalhadoras. Na verdade, antes de iniciar as perguntas que nós temos para fazer a respeito do processo de municipalização em Belo Horizonte, eu gostaria, em nome do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual, que é o maior sindicato do Estado de Minas Gerais, o segundo maior do país e o terceiro maior da América Latina, repudiar a apresentação feita pelo governo do Estado aqui nesta audiência. Uma apresentação que diminui o nosso fazer, o nosso cotidiano, que tenta dar uma falsa ideia de que existe uma disputa entre trabalhadores de rede estadual e trabalhadores de rede municipal no que diz respeito a mãos dadas e fazer um questionamento que é importante. O governo do Estado, Secretaria de Estado da Educação, que tem tantos assessores, que tem tantos cargos comissionados, que podem, inclusive, comparecer a audiências públicas, que têm comparecido, isso é muito louvável, inclusive, pena que nós da categoria não temos a nossa liberação do ponto para participar das audiências públicas, se essas pessoas que trabalham na secretaria, que trabalham nas superintendências, que são comissionadas, que são assessoras, se elas não fazem acompanhamento pedagógico das escolas estaduais. porque, se num vídeo institucional do governo do Estado de Minas Gerais é reproduzida a falha, e o problema não é da mãe, não, o problema é do Estado, que colocou um vídeo institucional, um informe publicitário, dizendo que, antes da municipalização, não existia acompanhamento pedagógico dos estudantes, antes da municipalização, as escolas não conversavam com os pais dos alunos o que é que esta equipe está fazendo na secretaria de educação, então. porque as planilhas, infinitas planilhas que cada professora, que cada especialista, que cada diretora de escola tem que preencher para dizer do que é que ela está fazendo, continuam chegando. Então, o nosso repúdio à Secretaria de Estado da Educação, ao governo do Estado de Minas Gerais, que quer depreciar, diminuir a nossa profissão, a nossa função social, a nossa escolha de vida dentro das escolas estaduais e resumi-las a simplesmente um processo de entrega e de propaganda para que as pessoas não sintam falta de uma escola estadual no seu município. Então, eu queria deixar esse registro aqui antes de iniciar a minha fala a respeito do processo de municipalização em Belo Horizonte. Nós fomos também surpreendidos com informações nunca oficiais, nem por parte da Secretaria de Educação, a respeito de visitas que estavam acontecendo logo no final do semestre passado em escolas estaduais em Belo Horizonte, em escolas de todas as regiões de Belo Horizonte, na abrangência da nossa organização, das nossas subsedes. escolas estavam sendo visitadas por uma equipe da SMED. As pessoas, inclusive, disseram, é uma equipe muito educada, muito respeitosa, que estavam indo às escolas para fazer um levantamento que ninguém conseguia explicar corretamente para que servia. Então, aí já tem um problema colocado, porque, se sequer a direção da escola foi informada de qual era o objetivo da visita já tem um problema colocado. Se foi informado o objetivo, nós não sabemos, porque nós não temos acesso, mas, pelo relato feito aqui e pelo que nós ouvimos de vários diretores de escola, o motivo da visita nunca foi informado pela Secretaria de Estado da Educação através das superintendências metropolitanas A, B e C, que estão na abrangência de Belo Horizonte. Qual era o motivo das visitas? Esse é o primeiro ponto. É óbvio que as pessoas começaram a perguntar qual era o motivo. PBH vindo aqui, não tem nenhum bobo aqui, não tem ninguém que nasceu ontem. Nós estamos há dois anos enfrentando processos de municipalização no Estado de Minas Gerais. Então, é natural, nítido, correto, e somar dois mais dois, nós chegarmos à conclusão de que o Estado tem a intenção, sim, de municipalizar escolas aqui na capital mineira. imediatamente. Então, nós já fizemos reunião com a nossa categoria, reuniões com as nossas organizações aqui em Belo Horizonte, procuramos a direção do SIM de rede para entender o processo, já que o governo do Estado não preza pela transparência nos processos de municipalização que nós acompanhamos em todo o Estado de Minas Gerais. e aí tem algumas perguntas que saltam aos olhos, eu queria dirigí-las ao secretário de Educação de Belo Horizonte, que é o único gestor que está aqui de Belo Horizonte e que tem condições de responder alguma coisa, já que na apresentação do Estado nada foi dito a respeito de Belo Horizonte. Quantas escolas o Estado de Minas Gerais ofereceu o APBH? Essa é uma pergunta que nós precisamos de resposta. Qual é o critério de elegibilidade para uma visita a uma escola? Sabe por quê, secretário? Como eu sou moradora de Belo Horizonte também, apesar de estar representando o sindicato em todo o Estado, nós moramos aqui e eu acompanho muito de perto as escolas estaduais aqui de Belo Horizonte. Nós temos uma escola na região da Pampulha, Escola Estadual José Obuti Gonçalves, que é uma escola que já passou por diversas retiradas de terreno por conta da expansão da Avenida Pedro I. A escola não tem mais pátio, ela não tem mais pátio de acesso às janelas, às salas de aula. Não tem janelas, são blocos de vidro, porque é muito próximo da avenida, então, o ruído da avenida atrapalha a sala de aula. Então, na última expansão para a ampliação da Pedro I, a escola perdeu as suas janelas e também perdeu o seu pátio de entrada, o espaço físico que tinha ali naquela escola. E nos disseram, informalmente, porque não tem nenhum documento oficial, de que um dos critérios era a possibilidade de expansão ou de aumento do prédio daquele espaço escolar. A escola José Obut está na lista, pelo que nós soubemos, nós não temos acesso à lista, mas a escola disse que foi visitada, que está na lista, mas lá não há espaço para expansão, porque quem mora na região da Pampulha sabe disso, a escola já perdeu o seu espaço físico há muito tempo, porque a expansão da Pedro I levou. Então, essa é a primeira questão a respeito do critério. Também queria fazer uma pergunta, que é, porque a maioria das escolas estaduais que foram municipalizadas e nós aprendemos com o processo e com a confusão que o governo do Estado faz entre regime de colaboração e regime de coabitação, porque são coisas totalmente diferentes, o regime de colaboração está previsto na LDB, está previsto no plano estadual de educação, está previsto na Constituição, mas não pode ser confundido, porque é o regime de colaboração de políticas, não pode ser confundido com o regime de coabitação física, com o regime de coabitação quando uma escola estadual e uma escola municipal funcionam, como existe aqui em Ribeirão das Neves, em Betim, em Mateus Leme, em São Joaquim de Bicas, uma escola estadual, uma escola municipal funcionando dentro do mesmo turno, com alunos atendidos pelo Estado e alunos atendidos pelo município. Então, neste planejamento que nós não tivemos acesso, quantas escolas estarão em regime de coabitação entre escolas municípios, no caso de uma eventual municipalização de escolas aqui em Belo Horizonte? Então, essa também é uma outra pergunta que precisa ser feita. quantas escolas estaduais a Prefeitura de Belo Horizonte demonstrou interesse através das visitas que foram feitas? São escolas de ensino fundamental 1, são escolas de ensino fundamental 2, são escolas que ofertam os dois períodos do ensino fundamental, é uma escola que tem oferta de outra modalidade, como o ensino médio ou a educação de jovens e adultos. Então, essas perguntas também nós gostaríamos que fossem respondidas. E para fazer uma correção, não tenho esse papel aqui de corrigir a apresentação de ninguém, mas me permita, deputada, quando a senhora, quando você disse a respeito da correção, falta mais uma correção lá na apresentação do governo do Estado, quando diz que os servidores não têm prejuízo da sua remuneração ou da sua carreira, quando são aproveitados pelo município. Não é verdade. As professoras regentes de turma têm redução do seu salário em torno de R$ 500,00, por conta da perda da exigência curricular que os municípios, que ela perde quando saem à disjunção. Porque, quando você vai em adjunção emprestada para outro município, você vai com seu cargo de origem, você não leva nenhuma outra eventual extensão ou eventual situação que esteja naquele momento na escola estadual. E, para finalizar, eu quero perguntar ao secretário também se a Prefeitura de Belo Horizonte levará em conta os posicionamentos dos colegiados escolares das escolas estaduais. Porque, em nenhum momento, nenhum colegiado escolar é consultado a respeito de processos de municipalização e extrapola a pergunta. Vocês farão consultas aos colegiados escolares da rede municipal, das escolas da rede municipal a respeito do processo de municipalização? Vocês vão explicar aos pais da escola estadual aleatoriamente, para o Marzano Matias, que é lá na região onde eu moro, que, em uma eventual municipalização, haverá um processo de coabitação com a escola mais próxima, a escola estadual professor João Câmara, que também está na lista, que também fica na mesma região. Os pais dos estudantes, porque do João Câmara nós sabemos que nós é que vamos informar, porque a Secretaria de Estado da Educação não informa essas questões para a comunidade. Mas nós queremos saber se os pais, se a comunidade escolar das escolas municipais também serão informadas a respeito, consultadas, ouvidas a respeito desses processos de municipalização. São essas as perguntas. Se porventura, peço permissão à deputada, se porventura nas respostas dos secretários surgirem mais alguns questionamentos, se eu poderei fazê-los posteriormente. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu vou passar agora às considerações do Luiz Fernando de Souza Oliveira. Luiz Fernando é da Direção Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ele é diretor... Você é coordenador? Coordenador da subsédia de Betim, diretor estadual. O Luiz Fernando originalmente não era um convidado de mesa desta audiência, mas, diante do vídeo que a Secretaria de Estado julgou adequado, exibir sobre Betim, em que, pese essa era uma audiência sobre Belo Horizonte, conceder a palavra ao Luiz Fernando para que ele também traga informações relevantes sobre Betim. Essa é uma exceção à regra da mesa, considerando que a Secretaria de Estado da Educação achou relevante trazer um vídeo, inclusive, que deprecia o trabalho da rede estadual como argumento para a municipalização. Vou passar a palavra para as suas considerações. Na sequência, vou devolver a palavra ao secretário municipal de educação, caso ele tenha algumas contribuições, e vou fazer aqui também já os encaminhamentos dessa audiência. Mas, antes, me permita, quero cumprimentar, estamos tendo a honra de ter a presença do presidente da Câmara de Capelinha, Cleo Berson, Frederico Sabino de Andrade, que estava aqui conosco, ali, está aqui conosco, junto com o Wilson Coelho, que é assessor da Câmara de Capelinha. Eu acompanhei a discussão em Capelinha sobre o projeto Mãos Dadas, e a Câmara lá fez algo muito relevante e necessário, promoveu uma grande audiência pública, fez a escuta das comunidades, e o projeto foi arquivado, e o projeto em Capelinha foi arquivado. Acho que esse é um exemplo importante da importância dos legislativos que eu quero lembrar que, para o governo Zema, o poder legislativo local não tem valor nesse debate, porque o projeto de lei do governo Zema, que foi protocolado nessa casa, a memória de professora alfabetizadora é uma beleza, porque o projeto de lei que foi protocolado pelo governo Zema sobre o projeto Mãos Dadas, que não foi votado, encontra-se, nesse momento, arquivado, porque terminou a legislatura, mas um dos principais pontos do projeto de lei que instituía o Mãos Dadas, projeto de lei de autoria do governo Zema, era retirar a consulta às câmaras municipais. O projeto tinha, um dos objetivos do projeto de lei do governo Zema sobre o Mãos Dadas era retirar a prévia autorização da Câmara Municipal, que previsto em lei estadual, quando o projeto Mãos Dadas começou, uma das primeiras reuniões que fiz com diretores de escola foi no Vale do Jequitinhonha, não havia previsão, a secretaria, o governo do Estado não orientava que deveria haver projeto de lei previamente autorizando a municipalização. Foi a partir de denúncias feitas pelo Sindhurt que o governo mudou a sua dinâmica e passou a informar que era necessária a prévia consulta, porque eu tenho os primeiros estudos, as primeiras apresentações feitas às primeiras prefeituras, não tinha nem a orientação, mas aí alguém leu a lei estadual, nesse caso, o Sindhurt leu a lei estadual e começou a informar que era necessário prévia autorização. Isso em 2021. Então, presidente, parabéns pelo trabalho, seja bem-vindo sempre à Assembleia Legislativa, parabéns pela iniciativa de ter realizado a audiência, de ter feito a escuta das comunidades escolares, que esse é um outro problema que a gente enfrenta. As escolas, elas sabem da municipalização, não pela rede estadual, elas sabem pela municipalização pelo município, ou é a Câmara que convida para o debate, ou é a informação que começa a circular, e aí as pessoas começam a se apropriar da discussão. Então, quando a Câmara cumpre esse papel importante e democrático da escuta das comunidades, isso é de grande relevância para a educação. Então, obrigado pela presença e bom trabalho lá em Capelinha. Eu vou passar, então, agora as considerações do Luiz Fernando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar a professora Beata Serqueira, deputada, a professora Macaé, deputada, Lohane também, deputada, cumprimentar os demais membros da mesa. Eu faço isso na pessoa da minha companheira, colega de trabalho, a amiga Denise Romano, que coordena o Sindicute, faz uma boa, excelente coordenação do Sindicato da Educação. Eu cheguei a essa audiência para participar como ouvinte e intervir e entender para trazer um pouco das experiências ruins da municipalização em Betinho, faria por aquele espaço no momento oportuno, mas me causou muito espanto quando o governo de Minas Gerais trouxe uma realidade de Betinho que não é a realidade que a gente vivencia lá na prática. E eu começo a dizer que a fala do representante do governo a respeito da construção de dez escolas, por que não foram mostradas as escolas que estão construídas aqui? Por que no debate da construção das escolas elas não foram apresentadas? Simplesmente porque não tem dez escolas em construção em Betinho. Nós temos a ampliação de duas municipais que já existem para absorver escola integral, nós temos outras três que estão com previsão ou em andamento de obras, mas não tem dez escolas em construção. Não tem, essa realidade não existe. as imagens apresentadas aqui são de escolas municipais que já existem. E aí, nesse sentido, eu queria me desculpar com a companheira da escola estadual que falou aqui, do espanto também que ela sentiu ao ver uma pessoa dizendo que agora tem dever, eu não observei no vídeo apresentado aqui nenhum dos meus colegas trabalhadores efetivos da rede municipal de Betinho. O que significa que muito provavelmente todos que estão ali são contratados pela IDDS, porque a municipalização em Betinho veio no bojo de uma discussão de absorver matrículas da rede estadual, mas de entregar para a organização social que privatizou toda a rede municipal de Betinho. Então, nós temos das 15 escolas estaduais municipalizadas, a preço de banana entregue ao município de Betinho, as escolas tendo que conviver com duas realidades, de salários distintos, jornadas diferentes, e há relatos de escolas que têm do Estado que coabitam o pessoal que não é da rede municipal, ela é de uma organização social que sequer a sala dos professores pode ser usada, sequer podem entrar lá, porque um turno da manhã é estadual, o turno da tarde é algo que deveria ser municipal, mas está lá uma organização social prestando serviço ao município de Betinho. E é isso que vai acontecer em Belo Horizonte, porque quando os municípios veem, no primeiro momento, os números, como a professora disse, ficam encantados por receber, como São Joaquim de Bicas, quase um orçamento inteiro. Só que, no decurso do prazo da execução desses mãos dadas, não vão dar conta de gerir a folha de pagamento e vão se ver impelidos a privatizar. E a privatização do ensino em Betinho significa salários bem abaixo do praticado pela rede municipal de Betinho, não pagam o piso, não têm obrigatoriedade de pagar o piso nacional, nem na proporcionalidade. Tem um professor aqui que é lá, que recebe R$ 1.670,00 pela jornada. E talvez o representante da secretaria que está rindo ali consiga dizer o porquê. Talvez porque é a organização social e foge da regra do piso nacional, foge da regra da proporcionalidade. A organização social é tão nefasta para o Betinho e é tão nefasta para os revistas públicos que, além de o município não ter a obrigatoriedade de licitar a organização social que vai trabalhar com o município, porque pode chamar por chamamento público e selecionar, cadastrar, qualquer organização social, no meu entender, pode ir lá e no entender do executivo pode ser qualquer uma, a organização social também não tem obrigação de licitar. Então, quando o município de Betinho chamou uma organização social para gerir que não tinha nada a ver com a educação, chamada inicialmente Dona Doxinha, lá de Sete Lagoas, hoje IDDS, porque no estatuto social dessa Dona Doxinha nem educação tinha nos seus objetivos, era tudo cuidar de idoso, fazer serviço de assistência social mesmo, a partir da nossa educação teve que mudar o estatuto, hoje é IDDS, Instituto de Dignidade Social, que de dignidade não traz nada. É IDDS. eles tiveram que alterar, eles entraram primeiro na saúde, em Betinho, porque tudo a ver com social, depois foram para administração, depois para educação, hoje na Previdência Social. Não pagam salários dignos, pagam salários diferentes, as pessoas se veem obrigadas a cumprir funções, uma função de professor, mas se veem obrigadas às vezes em cumprir funções que não são da docência. fazem diversas questões porque se veem obrigadas, assediadas no interior da escola. E a municipalização foi nefasta, não tivesse a IDDS, ela seria nefasta por si só. Se temos o exemplo da escola do bairro Amazonas em Betim, que foi a maior escola municipalizada, que esvaziou, as turmas esvaziaram. E a escola municipal do entorno absorveu os alunos que procuraram, essa escola, e as turmas da escola Francis Salles estão superlotadas, enquanto a do bairro Amazonas estão esvaziadas. Das 18 turmas, se tiver 10 hoje, são muitas turmas. Então, houve uma sobrecarga de trabalho enorme para os servidores da rede municipal, as direções de escola, especialmente, porque tiveram que abarcar o anexo, uma escola, um turno de escola municipalizado. E aí temos, do aspecto funcional, jornadas distintas, como eu disse, nós temos o agente de limpeza da prefeitura, que tem uma jornada de 30 horas, e o contratado, 40 horas, pela IDDS, recebendo salário, o de 40 horas, apenas o salário mínimo, e agente de serviço escolar municipal, tem carreira, remunerações diferentes, atraso na entrega dos contra-cheques, e às vezes atraso até no pagamento, realizam muitas demissões, isso do ponto de vista funcional. Do ponto de vista pedagógico, nós temos turmas de alfabetização que já passaram mais de oito professores na mesma turma. Como é que isso pode ser positivo para o estudante? E é isso também que vai acontecer no município, porque o município não tem um concurso público, não tem ninguém para chamar agora e efetivar, então vai contratar, os postos de trabalho da rede estadual, eles são perdidos, o município não abarca, porque geralmente as eleições feitas pelo município são por termos de ajude de conduto com o município público, que exige processo seletivo simplificado, provas, realizações de provas e diversas outras exigências completamente diferentes do Estado, então não abarca. E no caso da IDDS de Betim, sequer processo seletivo tem. Então a primeira seleção de professores foi via um link do Google Forms que classificou as pessoas por ordem de entrega do seu currículo, de inscrição naquele currículo. Então não tem sequer os princípios de administração pública, que discutimos tanto. em relação a Betim ainda, dizendo do que foi dito pela secretária de Educação, eu gostaria muito, inclusive, que a Comissão de Educação também pudesse visitar as escolas de Betim, as que foram municipalizadas, para ver quão drástico é a diferença de atendimento e a diferença de tratamento dentro da escola, em relação aos profissionais, em relação à comunidade. Não é possível dizer e falar de um projeto de educação com qualidade em que temos uma rotatividade enorme de professores dentro da escola. Quando o Estado nomeia algum trabalhador em educação, quando o município de Contagem nomeia o Belo Horizonte, que faz nomeações, aqueles que são contratados em Betim saem, largam os postos, porque não dão conta do assédio, não dão conta dos baixos salários, não dão conta da precarização, não dão conta de toda a pressão que sofrem. E é isso que eu acho que é o grande dilema, porque os gestores que pensam a respeito disso e tratam como de interesse público, na verdade, eu não vejo como de interesse público, acho que muito mais de interesse pessoal e dos agentes políticos que estão comandando essa política, porque quem é beneficiado, ao final das contas, não é o interesse público, não é o público. No caso de Betim, tem uma organização social por trás, que eu acho que vai deixar um lastro de problemas enormes a ser resolvidos. Previdência, nós não temos mais servidores contribuindo para o regime de Previdência, e vocês que são do regime do Estado, do Ipseng, deveriam se preocupar, porque quanto menos postos de trabalho efetivo no Estado, é a aposentadoria de vocês que vai no bojo, na discussão, e aí não adianta pensar que o Estado em algum momento vai ter que bancar ou vai ter que dar conta da aposentadoria, não é assim, vai acontecer com quem é trabalhador do Estado, mesmo que aconteceu com Minas Caixa, mesmo que aconteceu no Rio de Janeiro, quando houve problema na Previdência. Não foram os militares ou o judiciário que ficou sem receber a aposentadoria, foram as professoras, os trabalhadores em educação, aqueles que estavam na escola, aqueles que estavam na Secretaria de Estado da Educação, com carros comissionados, fazendo a gestão dessas políticas nefastas. E o que mais me espansa é que, nessa política, os filhos de nenhum dessas pessoas que pensam isso estão nas escolas municipalizadas, nem na estadual, nem na municipal. Eu acho que termino por aqui dizendo que também, em Mateus Leme, tivemos problema com o pagamento do pessoal quando municipalizou. Nem os servidores efetivos de Mateus Leme receberam os seus salários, nem o pessoal que assumiu as turmas municipalizadas, porque o recurso do Estado não chegou. E, se o secretário de Educação que está aqui, de BH, puder ser tocado por uma luz ou pelo que estamos expondo aqui, eu diria, não faça isso, porque vai ficar na trajetória da história do município de Belo Horizonte como aquele que destruiu o ensino a partir da absorção de matrículas da rede estadual. Não é responsabilidade sua, não mexa com isso, deixa a bomba para quem tem que mexer. O Estado quer municipalizar? porque sabe do alto investimento que tem que fazer nos anos iniciais e ele não quer fazer. O Zema não tem essa prática. E é por isso que quer entregar para os municípios. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Fernando. Por favor. Eu vou devolver a palavra para o secretário municipal de Educação para que ele faça as suas considerações. Secretário, com a palavra. Vamos lá. Então, para falar de números, inicialmente, quando eu cheguei na secretaria, eu cheguei em 11 de abril desse ano, quando essa pauta chegou para nós, aí os dois, o Charles e a Dan estão aqui, não deixam mentir. Quando chegou essa demanda, nós, inicialmente, de cara, foi um pedido para fazer um levantamento, isso em todas as regionais, porque, como eu disse no início, vou terminar falando isso aqui hoje. O prefeito Fuad, quando eu levei essa pauta para ele, não existe nenhuma decisão, inclusive, essa resposta para o Cine de Rede é verdade, ele nos mandou essa situação do Cine de Rede, a resposta foi estamos fazendo o levantamento de informações para que tomemos a melhor decisão. isso é o que está acontecendo hoje e nada além disso. Inclusive, algumas questões rapidamente que o Cine de Rede colocou, nós não mandamos o relatório ainda, porque não tem o relatório definido, inclusive, eu te mostrei, esse relatório não está ainda fechado, mas é o que você pediu, a Assembleia tem acesso a o que quiser ter, não tem que esconder dado nenhum. Inclusive, vou te mandar o PDF, mas não está ainda finalizado, então, destacando isso, não existe uma decisão da Prefeitura, do Prefeito e do Secretário, especialmente do Prefeito, para que seja feito isso. O que nós estamos fazendo hoje é esse levantamento. Mas eu ia falando nisso e acabei me esquecendo, eu queria fazer uma meia-culpa aqui, Itabia. Quando vocês recebem uma convocação da Assembleia Legislativa, nós temos que parar o que estiver fazendo e vir, isso é importante. E eu deveria ter chamado a Secretaria para alinhar algumas coisas e talvez alguns dados que... E aí eu também assumo essa possibilidade com eles, porque... Como é que nós vamos falar? O que nós vamos... Até para a formação chegar correta. Então, para dizer que... Já me reuni com o Igor, então, está sendo uma conversa nesse sentido. Mas vamos lá, falar de números. Quando nós solicitamos ao Estado, em BH, depois tiver um pouquinho a menos, vocês me corrijam, mas é o dado oficial, que a gente recebeu, são 226 escolas em BH, estaduais, dessas, 181. Tem alunos que são do ensino fundamental, iniciais e finais, dessas 181, 181 escolas, 107. E aí, depois, no meio dessa conversa, a gente precisa alinhar isso com o governo do Estado, que é, das 107, o prédio físico não viria para nós, e do restante 74 é que viria o prédio também. E esse número de alunos, o total, que, dessas 74 unidades, seria em torno de 30 mil, é mais ou menos o que o colega do DIES disse, 31 mil e 800, que a gente tem o número aqui. Então, nós temos números, trouxemos números, como a Lohana disse, eu trouxe os números para a gente falar aqui, e, dessas 74, então, 226 total, nós visitamos 53, e hoje, se posso falar assim, olha, as 53 que a gente visitou, 26 tem uma otimização interessante com a rede municipal. Caso fosse acordo das comunidades e tal, isso eu vou reforçar sempre aqui, vou falar disso aqui também, 26 dessas 181 que seriam inicialmente, mas sempre. E aí eu quero falar, das perguntas da Denise, qual foi o critério para a visita? Na verdade, Denise, nesse momento inicial, foi o que é, que tinha mais otimização com a rede municipal. Então, assim, tem escolas que, Beatriz, um exemplo real, lá no Pindorama, nós temos uma escola estadual que funciona em um aparelho municipal, em um quarteiro inteiro, e temos uma escola municipal que está apertado, um do lado da outra, então, a gente poderia fazer simplesmente uma permuta ali, resolver o problema da municipal, da estadual e tal. Então, tem casos muito pontuais que às vezes é o interesse de todo mundo, mas, de novo, eu vou falar aqui agora dos colegiados. Bom, na rede municipal, e aqui de novo, Dani e Charles estão aqui, nós estamos agora discutindo aqui, a Marcaeta deve estar acompanhando isso lá, o extra-classe, o tempo extra-classe, e na minuta que a gente está discutindo aí na rede toda, e eu sempre faço assim, a gente faz uma minuta, discute, leva na ponta, enfim, discute ativamente, o colegiado é que decide, ao final das contas, se vai, o extra-classe vai ser 100% na escola, se não vai, isso é importante. Então, assim, respondendo a questão, quem tem que fazer a consulta do colegiado é a rede estadual, chamar os diretores chamarem para fazer essa consulta, e a gente pode ir lá, debater, se você quiser, nessa visita, convidar a gente, faça questão de ir lá junto, para a gente conversar com o pessoal, não tem problema nenhum. Quantas escolas, já falei, se fosse decidir hoje, e as escolas quisessem, as 26, seriam 26 escolas, nesse momento. De novo, sempre alinhando com o pessoal. Colegiado, já falei, a gente faz isso na rede o tempo todo. Outra coisa que eu ouvi, que eu fiquei muito satisfeito, isso eu não esperava outra coisa, até coloquei em caixa alta aqui, foram agendadas, isso, Charles, todas as visitas, a professora até, a Denise, agradeço, Denise, o reconhecimento aí, foi com muita cordialidade, obviamente, a gente está entrando na casa das pessoas, acho que é importante, então, a orientação foi essa, e assim foi feito. Inclusive, teve algumas, casos pontuais, que a diretora ficou meio sem saber, e aí eu fui no governo e falei, olha, tem que avisar. Aí isso foi feito, o Igor atendeu a gente, fez um ofício para reforçar. Mas assim, gente, os números estão dados, já falei aqui, comecei falando isso, e vou terminar agora, até o adiantado da hora, quando eu pedi o pessoal para fazer esse levantamento, e aqui eu não vou fugir da raia, viu, Charles e Dani, eu entendo que a discussão tem que ser feita de todas as escolas, que seja possível a gente municipalizar, a discussão tem que ser feita, não pode ser a gente só discutir, ah, mas é porque é ruim, porque eu acho isso, não, e eu tenho certeza que essa audiência pública que é para isso, para a gente entender e ver que tem algumas questões que a gente precisa discutir. Por exemplo, vocês sabem aí, acabou de ser lançado pelo governo federal, até estava lá no lançamento, lá com o presidente Lula, com o Camilo Santana, a escola de tempo integral. Aí está, o que tem a ver com a civilização, Charles? Tem a ver que, se eu otimizo, acabei de dar o exemplo do Pindorama, otimizo o espaço, uma escola apertada municipal, uma escola estadual que está sobrando, faça uma permuta ali, eu consigo integralizar as duas, talvez. Então, assim, eu estou falando de criança em tempo integral, sem gastar praticamente nada de recurso, e eu estou falando isso porque a lei está aí, nós precisamos atender. Criança alfabetizada, eu acho que isso aí não tem a ver com prédio, essencialmente, mas é um programa também com estrutura melhor, mas, especialmente, essa questão da escola de tempo integral tem tudo a ver com isso. Então, não está se falando aqui em todas as escolas que acontece isso, mas tem casos, esses 26 aqui em especial, é assim, é quase que uma simbiose ali, fica bom para todo mundo. Então, é por isso que eu falo que não é sempre ruim e sempre bom, vai depender dessa análise. eu acho que é isso, Bico, eu tinha para dizer e estou à disposição se eu não respondi a alguma questão, viu, Denise? Então, é por isso. Na real, é essa, eu vim aqui com essa missão hoje, aliás, obviamente, para estar aqui, eu tenho autorização do governo para estar, porque é uma pauta sensível, e o recado é esse. Primeiro, não existe nenhuma decisão ainda, apesar de eu entender que temos algumas vantagens, muitas vantagens em relação a algumas unidades, e até, quem sabe, todas, mas isso é uma decisão do prefeito, ficou muito claro isso, até na resposta ao sindicato, e, de novo, nós não mandamos o Flávio, porque simplesmente nós não tínhamos esse relatório ainda finalizado, só mostrar a Bíblia porque ela pediu, não tem uma relatória definida ainda, finalizado. E também, se quiser, vamos mandar de novo, como eu disse, está bom? É isso, gente, estamos à disposição para o debate, para a discussão, e sempre, 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 ouvindo as comunidades, como eu sempre faço, nós estamos sempre propondo minutas de regulamento, minutas de portaria, porque é muito fácil entrar na cadeira, fazer uma portaria e publicar, para depois ter que justificar e tal. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, e espero que tenha contribuído aqui no debate, e continue à disposição, aqui, se tiver alguma dúvida. Obrigado, Bíblia. Secretário, eu agradeço. Eu vou passar as considerações à deputada Macaia Evaristo. Gente, bom dia. Acho que eu já posso cumprimentar assim, bom dia, boa tarde. Não é isso? Quero cumprimentar aqui as deputadas Bia Serqueira e Lohana, Bia, nossa presidente, cumprimentar pela realização, em tempo, dessa audiência, cumprimentar aqui a todos da mesa, cumprimentar aqui o Gustavo Lopes, a Clarice, o Diego Severino, Denise, Poliana, Charles, Luiz Fernando, Flávia, enfim, cumprimentar aqui todos da mesa, cumprimentar as colegas de trabalho, companheiras, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Dizer assim que eu que sou da rede municipal, pessoal, gente, tem uma história com a rede municipal de Belo Horizonte. E acho muito triste que a gente esteja discutindo municipalização como projeto pedagógico, porque, no meu entendimento, municipalização não é projeto pedagógico, não é uma proposta pedagógica a ser apresentada e a ser alcançada como uma meta. Pelo contrário, a gente tem muitas metas lá nos nossos planos estadual e no plano municipal de educação. Então, eu queria aqui começar lembrando do que é que a gente tem no cenário da luta pelo direito à educação e pelo direito da existência da escola pública. Porque, quando a gente vem aqui debater municipalização como projeto, eu acho que a gente precisa entender com quem a gente está falando, que é com o governo Zema, e que é um governo cujo partido, recentemente, nas suas páginas na rede social, diz que estava cheio de esperança, deputada Beatriz Serqueira, com um resultado das primárias na Argentina, em que um presidenciável que defende a dolarização da economia na Argentina, defende o fim da escola pública como direito, defende a venda de órgãos, de pessoas, e, perguntado sobre o que ele achava de vender crianças, ele diz que depende. Eu estou falando disso porque é isso que nós estamos enfrentando. não é uma pauta de municipalização, é uma pauta de defesa do direito à educação contra grupos que não defendem o direito à educação e que, portanto, compreendem como mercadoria e que, portanto, podem privatizar, municipalizar, mas o que está por trás da municipalização é a privatização, é a terceirização, é a negação de direitos. Estou vendo ali dois cartazes que já estão me antecipando, que educação não é mercadoria para ser leiloada, e ali o que a Dalina está carregando, eu não consigo nem ler a Dalina, porque ela está com letra miúda, e eu já estou velha, não é, gente? Então, não estou enxergando assim tão bem com os olhos, mas a cabeça está funcionando muito bem. E essa mesa aqui demonstra bem o projeto em curso. Então, assim, eu tenho que dizer que é lamentável, que é lamentável, porque nós que lutamos pela construção do direito à educação, nós aprovamos um plano nacional de educação e nós lutamos pela aprovação do Fundeb, estamos aqui debatendo o ICMS Educação para ampliar recursos e investimentos da educação. A questão é que nós enfrentamos no país a sanha de um empresariado cruel que quer retirar direitos e que olha para a educação com o olho nesses investimentos que deveriam ser canalizados para a melhoria da escola pública, para o investimento na infraestrutura, mas principalmente, gente, para o investimento no projeto político-pedagógico, que, por sinal, são palavras, currículo, projeto político-pedagógico, formação de professores, são palavras muito pouco ditas aqui nessa comissão pelos representantes do governo, porque o que só se pensa é na educação como mercadoria. Então, o que eu queria aqui era fazer um pedido, um apelo ao prefeito Fuad. Rasga esse estudo. Rasga esse estudo e vamos começar de novo. Vamos pensar quais são as prioridades educacionais para o município de Belo Horizonte. A começar da educação infantil, que precisa de ampliação, portanto, construção de novos equipamentos, precisa de fortalecimento da agenda da educação pública. Da educação pública. E investimento na educação pública passa pela construção de prédios, por concurso público, por investimento na materialidade. Municipalização não é projeto. A reordenação de redes, isso acontece, mas não como um fim em si mesmo. Não é isso que a gente pretende. E não é isso que tem que estar na centralidade do nosso debate. E o governador Zema acena falaciosamente para os municípios. E outra coisa, eu estava aqui dizendo para o secretário, secretário, como eu tenho muito tempo de rede municipal, nós resistimos. Já lá atrás, eu não vou citar o nome não, mas para ele eu falei, nós já tivemos outro secretário que tentou municipalizar. e nós esperneamos muito, mas não municipalizamos. Não porque, a priori, somos contra a municipalização, mas não como um projeto específico que é municipalizar para desresponsabilizar com o direito à educação. Isso tem que ser pactuado, tem que ser ouvido das comunidades escolares, tem que ter um sentido. as histórias, elas têm história, elas guardam a história das nossas comunidades. Então, não é assim de um dia para o outro, sem escutar ninguém. Nós chegamos aqui em uma tacada só e vamos municipalizar 30 escolas, 40 escolas, num município como Belo Horizonte, que não atende 100% das crianças de zero a três anos. Essa é a prioridade do município, garantir atendimento integral para a educação infantil. Tem muito o que crescer, tem muito o que ampliar, tem muito o que investir. E não é, não é, gente? É, tirando o fardo, porque para esse governo, o Zema que aí está, educação é um fardo, que ele quer se livrar. O mesmo governador, gente, que aprovou 280% de reajuste de salário, 298, não é, gente? Para não falar, não pode reduzir, não. 298% de reajuste de salário para ele mesmo, que deu isenção fiscal, deu isenção fiscal para as locadoras. E nós estávamos discutindo aqui, discutindo em função do regime de recuperação fiscal. O que nós temos observado em vários outros estados, as isenções fiscais oferecidas ao grande empresariado equivalem, muitas vezes, a uma folha anual de pagamento de todo o magistério, que, no geral, não se paga o piso. É uma coisa absurda. Então, gente, não há que se falar dessa forma em um projeto de municipalização. A rede municipal tem muitas demandas, a rede estadual também, principalmente do ponto de vista pedagógico, tem muita coisa para fazer. E outra coisa, tem histórias. As redes de ensino têm histórias, e essas histórias precisam ser respeitadas. Portanto, é preciso compreender, entender e dialogar. Eu quero aqui dar um exemplo, porque há pouco tempo eu estava lá na Câmara de Vereadores, recebendo a população do bairro 1º de maio, lutando. Por quê? Porque, antes de entregar para o município, eles queriam fechar a escola estadual Alberto Mazzoni. O bairro 1º de maio, que fica na regional norte, a regional de um dos menores IDH de Belo Horizonte, é vítima, porque, muitas vezes, não tem política pública nenhuma. O que nós conseguimos chegar lá com política pública, que é constituir uma escola pública, eles vão lá e querem fechar. Acabou com o Fica Vivo naquela comunidade, não tem nenhuma política. E aí vão fechar a escola. Mas, para não fechar, agora vamos levar para o município. Gente, responsabilidade, os entes têm responsabilidade. E o Estado tem responsabilidade com a escola pública, com o ensino fundamental e com o ensino médio. Não pode, em função de nós aprovarmos uma agenda de expansão da educação integral, os gestores se desresponsabilizarem. E eles acham tranquilo. Fecho uma escola aqui, porque eu tenho vaga do outro lado da cidade, com o preço da passagem que nós temos no município de Belo Horizonte, para não falar da desassistência que os nossos bairros, principalmente na periferia, têm com acesso ao transporte público, que essa é outra pauta que nós tratamos aqui nessa casa, que é dramático, que nós vivemos em Belo Horizonte, hoje também na região metropolitana, em relação ao transporte público. Então, dizer para o Fuad, que nos resta alguma esperança na prefeitura de Belo Horizonte, que, com certeza, não vai embarcar nessa canoa furada, porque essa canoa furada do governador Zema quer nos levar para um mundo onde direitos não são garantidos e onde as vidas não valem a pena, porque é uma vergonha no nosso país ter agrupamentos políticos que podem concordar com uma aberração dessa que pode vender órgãos e, quiçá, vender crianças. Então, total repúdio a essa agenda privatista, mercantilista desse governo. Obrigada, deputada Macaé. Vamos combinar o seguinte, gente. Nós vamos marcar outra audiência. Está bem? Nós vamos marcar uma outra audiência. O secretário, dos órgãos do governo que estiveram aqui, estadual e municipal, o secretário nos deu a informação de que há um estudo preliminar, visitas foram realizadas às escolas, o governo do Estado não nos apresentou nada. Então, nós vamos apresentar, aprovar um novo requerimento de audiência pública para que a proposta do Mãos Dadas, em Belo Horizonte, nos seja apresentada à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O que o governo do Estado está oferecendo à prefeitura de Belo Horizonte quais são as contrapartidas que o governo do Estado está oferecendo à prefeitura de Belo Horizonte? E aí nós vamos convidar de novo. Agradeço a sua presença, secretário, porque demonstrou respeito à comissão e ao poder legislativo. Nós nunca havíamos nos encontrado. Você sabe que a minha origem é sindical, então, via de regra, ali estou com o sim de rede. mas a sua vinda aqui à comissão demonstrou respeito pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Foi, no meu caso, nosso primeiro contato, na verdade. Não foi? Sim. Eu me lembro de... Já que a minha fama me precede, eu sei, ela chega antes de mim, tudo o que eu faço. mas esse espaço que tivemos aqui. Então, eu agradeço. Acho que foi uma demonstração de respeito ao poder legislativo, a sua presença aqui conosco. Então, vamos convidá-lo novamente, assim como vamos convidar a Secretaria de Estado da Educação. E vamos fazer uma nova audiência para que as informações sejam apresentadas pelo governo do Estado. O governo municipal já tem aí os seus estudos também. E aí, a partir do que o governo do Estado apresentar, imagino que o governo municipal terá o que dizer, novamente vamos chamar o Fórum Estadual Permanente de Educação. Acho que deveríamos incluir o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte no próximo debate. E faremos, então, uma nova audiência com as informações, de modo que a população de Belo Horizonte possa conhecer qual é a proposta do governo Zema para a municipalização e quais são as perspectivas apresentadas pelo governo municipal. E aí, a partir daí, os debates que serão realizados. Sim, eu consulto como é que estão os estudos, e aí nós agendaremos essa nova reunião, para que essas informações nos sejam prestadas e que a gente possa fazer as discussões com conteúdo, não é? Com conteúdo. Essa não era uma audiência de balanço do Mãos Dadas. De fato, o balanço do Mãos Dadas é uma audiência prometida mesmo, mas que nós ainda não a agendamos. Então, era o debate hoje sobre a municipalização em Belo Horizonte. Nós vamos apresentar um novo requerimento e vamos agendar oportunamente uma nova audiência, mas vai ser esse ano. Até para que nessa audiência nos digam que não tem nada. Ou sim, tem. Nós vamos ter uma nova audiência esse ano. O compromisso é que seja este ano. Nós não vamos finalizar 2023 sem uma nova audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E meu compromisso é que eu não faça às vésperas do Natal, porque isso é cruel demais com a categoria. Então, fizemos vários encaminhamentos, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todas as pessoas. Convoca os membros. Eu convoca para agora, não é? É às sete horas ou não? Convoca os membros para a reunião extraordinária, convocada para hoje, dia 17 de agosto, às 17 horas, com a pauta do projeto de lei. 3.903 de 2022, em primeiro turno, estará na pauta este projeto de lei. Quero lembrar que amanhã nós temos uma audiência que vai debater a importância da FUNED para o desenvolvimento do Estado e avaliar a proposta de federalização da instituição. É um requerimento também já aprovado. Na segunda-feira, nós vamos ter um debate público sobre a política de assistência estudantil, na UENG e na Unimontes. E, no próximo dia 23 de agosto, próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma audiência pública sobre a importância estratégica dos parques tecnológicos. E convido todas as pessoas a acompanharem todas essas agendas de trabalho também. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada a todas as pessoas convidadas que estiveram nesta mesa. Obrigada a todos que acompanharam os trabalhos. E nós vamos dar sequência agora aos nossos encaminhamentos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.